Oi pessoal, hoje eu quero dar continuidade à leitura do livro Maconha, a toxicidade silenciosa, do já falecido médico José Elias Moura. Esse vídeo aqui é ótimo para aquele teu amigo maconheirinho, que fala que a maconha é natural, que não pode ser considerada uma droga, porque se existe cigarro, porque não pode legalizar a maconha. Vamos ler esta obra fenomenal do já falecido médico José Elias Moura, que fala dos inúmeros e inúmeros malefícios da maconha, que a gente vê a mídia escondendo todo santo dia, a classe médica de hoje também escondendo, mas bora lá, bora lá, sem muita enrolação. Hoje eu vou tentar ler até a página 100, tá? Da página 42 até a página 100, então com certeza o vídeo vai ficar longo. Bora lá. Página 42, a descriminalização ou legalização do uso da maconha. Se a droga ilegal é convite lucrativo ao crime, a droga legal é incentivo inocente ao consumo. No contexto das drogas de abuso, quando se fala em descriminalização, quase sempre se refere apenas à maconha. Na verdade, a ideia surgiu há mais de 20 anos atrás, em 1971, nos Estados Unidos, com a criação de uma entidade que tem a sigla NORML, National Organization for the Reform of Marijuana Laws, ou seja, Organização Nacional para a Reforma das Leis sobre a Maconha. Descriminalização não é a mesma coisa que legalização, quer dizer, apenas que o indivíduo encontrado com uma pequena quantidade de maconha não deverá ser preso e tampouco fichado, recebendo apenas uma multa, como se tivesse violado um sinal de trânsito, por exemplo. Mas ao que parece, nos objetivos dos liberais avançados que propunham pela descriminalização, este seria apenas o primeiro passo para a legalização. Pelo menos é o que se percebeu em tal movimento nos outros países, à frente do Brasil, nessa área, pelo menos por cerca de 15 anos. Por exemplo, em 1978, Kyiv Stroop, então diretor executivo do NORML, citado por Brenda Bell, afirmou É tempo de finalmente tomarmos a decisão honesta e dizer ao mundo nós queremos a maconha legalizada. Sobre este assunto, a descriminalização fizemos em 17 de 6 de 1993, um pronunciamento na Câmara Federal, Câmara Federal cujo texto reproduzimos na página 45, por julgá-lo oportuno e pertinente. O conceito de droga suave, ou soft drug. Além da NORML, outras entidades foram corresponsáveis pela difusão do conceito de que a maconha é uma droga suave, pouco tóxica, até mesmo menos perniciosa do que o alco e o tabaco. Uma delas é a Do It Now Foundation, que curiosamente, durante um certo tempo, para ser exata até 1981, teve apoio de algumas organizações oficiais americanas. Entre outras coisas, em algumas de suas obras anteriores, a 1981 chegaram a afirmar o seguinte, Até agora, nenhum estudo mostrou alguma razão de alarme entre as mulheres que fumam maconha. Não há evidências substanciais de que a maconha possa prejudicar a mãe ou o feto nascituro. Um outro livro, por sinal, best-seller da referida instituição, chega a afirmar, Eu vou até destacar aqui o nome da entidade. O mais grave de tudo é que o material dessa fundação foi vastamente distribuído por todos os Estados Unidos, inclusive para escolas e autoridades de graça ou a preços irrisórios, sem praticamente nenhuma concorrência de outras entidades que não comungavam de suas ideias. No entanto, a instituição que nos Estados Unidos talvez tenha mais contribuído para o conceito de que o uso da maconha não ia além de um passatempo recreacional, foi o Drug Abuse Council, ou DAC, Conselho de Abuso de Drogas. O nome faz até supor que tratasse de uma agência do governo americano, o que não é verdade. A instituição foi criada em 1972 e, de início, teve o apoio de grandes fundações americanas como a Ford, a Carnegie, a Kaiser, e até da igreja metodista. Tinha, portanto, credibilidade. Em 1972, Walt e Hutt diziam em um relatório desse conselho, é de fundamental importância o fato de que um homem sempre teve e inevitavelmente continuará tendo drogas potencialmente perigosas à sua disposição e que ele usará apropriadamente ou não. Assim, sendo o objetivo fundamental de um programa sobre abuso de drogas, deve ser ajudar ao público a compreender essas drogas e como lidar com o seu uso no contexto do seu dia a dia. Uma abordagem usando a supressão dessas drogas ou a repressão dos usuários contribuirá apenas para criar problemas nacionais. Há algum tempo, esteve em Belo Horizonte especialista francês psiquiatra da ala liberal daquele país falando praticamente a mesma coisa. Qualquer conotação com a onda liberalizante atual do Brasil não é mera coincidência. Por aí se vê que o objetivo principal desse conselho era de que as substâncias psicoativas sempre foram acessíveis para o uso desde o início dos tempos e provavelmente continuarão a sê-lo. Depois de oito anos de trabalho e contando com substanciais recursos colocados à sua disposição, o conselho publicou um relatório de 291 páginas com o título The Facts About Drug Abuse Os fatos sobre o uso da droga recebida entusiasticamente pela mídia americana. O trabalho ignorou a escalada do uso de drogas no início da década de 70 nos Estados Unidos e advogava o uso responsável de drogas, dizendo, por exemplo, aderindo ao objetivo não realista da total abstinência do uso de drogas ilícitas, a oportunidade de encorajar o comportamento responsável no uso de drogas é esquecido. Depois da publicação de tal livro, o DAC encerrou as suas atividades, não sem antes ter causado uma enorme devastação na política de prevenção ao abuso de drogas entre os americanos. Como resultado da combinação da falência da mídia em relatar os riscos para a saúde do uso da maconha adequadamente com as desinformações divulgadas pela NORML, Do It Now e Drug Abuse Council e outras, a maconha ainda é olhada por milhões de americanos e consequente por outros países que sofrem sua influência como uma droga relativamente benigna. Veja, no entanto, o que escreveu alguns anos depois, em 1983, o Dr. Carlton Turner, que nessa época era assistente especial do presidente dos Estados Unidos para o assunto do abuso de drogas, um dos maiores especialistas no mundo sobre essa droga. Nas últimas décadas da América do Norte, o índice de mortes em todas as faixas etárias diminuiu, mas pela primeira vez, o índice de mortes entre jovens na faixa etária de 15 a 24 anos de idade aumentou. A maior contribuição por esse aumento de mortes entre jovens americanos é o abuso do álcool e das outras drogas. E a nossa principal droga ilegal é a maconha. A grande nação americana, como se vê, está pagando caro a sua tolerância e complacência. E isso muitos americanos já sabem após duras penas. Torna-se necessário a nós, que também o sabemos, fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Descriminalização do uso e das drogas. Utopia ou não? É proibido proibir. Foi uma frase que valeu no seu tempo. Hoje perdeu o sentido. Uma sociedade precisa de proibições. Daniel Cohn Bandit, líder do movimento estudantil de maio de 1968 em Paris. Em movimentos espasmódicos, ciclotímicos, a ideia vai e volta. Algumas vezes, como agora no Brasil, com apoio de autoridades personagens de certa importância. Em alguns países, chegam a criar organismos de certos prestígio, com certos prestígio com recursos e algum trânsito na mídia, para divulgar e proporcionar por suas propostas sobre a liberação de drogas. O exemplo mais conhecido é o da NORMR, a National Organization for the Reform of Marijuana Laws, a Organização Nacional para a Reforma das Leis sobre a Maconha, fundada há anos nos Estados Unidos, da qual fazem parte figuras conhecidas no meio dos especialistas, como o doutor Lester Grinspoon, o doutor Norman Zimberg, o doutor Thomas Anderleider e outros. São vários os argumentos usados pelos defensores da descriminalização. Vejamos quais são os principais e quais os raciocínios que se apresentam a seu favor, ao mesmo tempo em que mostraremos com a maior imparcialidade aqueles que a eles se contrapõem. Primeiro, a liberdade individual. Via libertinagem, isso aqui é o que mais falado, liberdade, liberdade. Via libertinagem, desfilando pelas ruas e o povo aplaudindo-a como se fosse a liberdade. Calil de Branco. O indivíduo seria o único responsável pelo seu corpo e a criminalização do uso de drogas seria uma invasão de seus direitos constitucionais e civis, inclusive o direito da liberdade sobre seus atos e sua privacidade. Não é isso exatamente que se questiona. No uso de drogas, a questão principal é definir-se e até onde tal prática pode afetar os outros, bem como seus direitos. O usuário de drogas normalmente interfere na vida de sua família, de sua comunidade e da sociedade onde vive. Vou até destacar isso aqui. Não, não, não tem nada a ver. Atinge. Na família, os exemplos são tão óbvios que se tornam desnecessários salientá-los. De cerca de 1.500 usuários de drogas que atendemos durante oito anos em nosso serviço, 83 relataram problemas familiares. 83, tá? Olha aqui. Tem que marcar isso daqui que sempre tem um merda. Não, não tem nada a ver. Eu mesmo pago, né? Eu mesmo faço. 83% de 1.500 pessoas. É número pra caramba, né? Na comunidade e na sociedade, os exemplos também são fatos. Acidência de trabalho, né? Olha aqui. Olha aqui. Acidência de trabalho. Absenteísmo. Perda de escolaridade e da produtividade. Suicídios. Homicídios. Morte por overdose. Pela ação de drogas. São sobejamente conhecidos. Vejamos um exemplo prático. Um estudo feito pelo Dr. Victor Reeve e seus colaboradores no Departamento de Justiça do Estado da Califórnia mostrou que os seis primeiros meses seguidos à descriminalização da maconha na Califórnia, em 1976, as detenções por dirigir sob influência das drogas aumentaram 42,6% no caso dos adultos e 71,4% no caso dos jovens, acrescentando, se bem que a Califórnia apresente 10% do total de motoristas habilitados com carteira no país, a percentagem de detenções por violações do tráfico nesse Estado representam mais de 30% do total da nação. Este exemplo é apenas com relação à maconha, que é considerada por alguns erroneamente, diga-se de passagem, como soft drug, ou droga leve, suave ou leve. O que dizer, então, se a descriminalização pretendida atingir também outras drogas? A comunidade em particular e a sociedade como um todo necessitam de regras e de leis que a protejam contra excessos ou descaminhos cometidos por seus componentes. sem isso ficaria à mercê dos atos irresponsáveis de qualquer um e entre eles está o uso de drogas que pode atingir inocentes que não tem nada a ver com a questão. Então, né, está o uso de drogas que pode atingir inocentes que não tem nada a ver com a questão. O que o álcool é o responsável por cerca de 50% dos acidentes fatais com veículos? A resposta é uma só, porque é livre na maioria dos países e disponível em quase todos os lugares. Pode-se argumentar que, tal como acontece com as bebidas alcoólicas, dirigir drogado continuaria sendo o crime, sem falar nas dificuldades dessa verificação, uma vez que os testes não são tão simples, fáceis e execuíveis como os do bafômeros, por exemplo. O que dizer dos acidentes de trabalho além dos outros problemas acima citados? Isso sem falar no fato que tudo isso viria a se somar aos já graves problemas provocados pelas bebidas alcoólicas, que também são graves, a gente sabe disso. O segundo argumento, o estigma do crime é superior ao malefício das drogas. Bom, o usuário de drogas pela lei em vigor, a lei nº 6.368, de 1976, pode ter uma pena de prisão que vai de seis meses a dois anos sendo fichado e estigmatizado. A descriminalização iria livrá-lo disso. É evidente que é duro penalizar de tal maneira, por exemplo, um usuário eventual de drogas que fosse surpreendido com uma pequena porção dela para seu uso pessoal. Entretanto, na maioria dos 11 estados americanos que descriminalizaram o uso da maconha, alguns como o Alasca, por exemplo, já voltaram atrás dessa decisão. Não se penaliza o usuário que é pego com menos de uma onça, ou seja, mais ou menos 28 gramas da droga, o que daria para fazer cerca de 15 a 30 baseados ou cigarros de maconha. No entanto, não se deve esquecer que essas leis foram criadas há cerca de duas décadas na Califórnia, por exemplo, em 1975, quando o teor de princípio ativo da maconha de rua girava em torno de 2% de THC, o tetra-hidrocanabinol. Hoje, existem variedades da maconha hibridizada e cultivada com adubos químicos especiais que atingem mais de 10%. Se antes eram 2%, agora são 10% de THC, ou seja, 5 vezes mais, 5 vezes mais, o que corresponderia disso, 75 a 150 baseados dos antigos. Seus efeitos serão evidentemente mais esvaçadores. com relação às outras drogas, torna-se ainda mais difícil estabelecer essa quantidade mínima, pois há enormes variações na sensibilidade individual. Alguns indivíduos... Olha aqui, olha aqui. Há enormes variações na sensibilidade individual. Uma coisa totalmente individual, né? Alguns indivíduos sensíveis ficam extremamente excitados com apenas um a dois comprimidos de anfetaminas, as bolinhas. Além disso, não se deve esquecer que a descriminalização, geralmente, dá a ideia de liberação. Por que se preocupar com o abuso de certas drogas, pensam alguns, se não existem penas para quem as usa? Tal raciocínio é geralmente acompanhado por um outro de algumas pessoas da área de repressão que não querem perder tempo com algo que a própria autoridade encarregada do controle despenalizou, mesmo que haja multas pelo seu uso. Aliás, a multa apenas é altamente discriminatória. Nos referidos estados americanos, ela é cerca de 100 dólares. Neste caso, um indivíduo de recursos estaria totalmente livre enquanto que o carente que não pode pagá-la seria penalizado. A lei é um poderoso reinforcement, isso é, age como reforçador do comportamento do indivíduo. A penalização ainda é a melhor maneira de coibir o indivíduo de cometer atos ilícitos e obrigá-lo a pautar a sua vida de acordo com as regras que a sociedade lhe impõe. Caso contrário, as leis seriam totalmente dispensáveis. Argumento 3. Muitos usuários são eventuais, meros experimentadores, mas nada. Há uma enorme dificuldade em caracterizar aquele que seria apenas um usuário eventual, mero experimentador, pois muitos dependentes por precaução carregam consigo frequentemente pequenas quantidades de drogas. Distinguir um do outro seria tarefa dificílima, às vezes quase impossíveis. Mesmo alguns traficantes trazem quantidades pequenas para se eximirem das penas da lei, mais duras contra os que traficam. Tudo isso sem falar nas dificuldades oriundas dos reflexos desses fatos nos trabalhos de prevenção. como, por exemplo, educar crianças ou adolescentes a não usar drogas se as próprias autoridades aceitam o seu uso. Está aqui, como, por exemplo, educar crianças ou adolescentes a não usar drogas se as próprias autoridades aceitam o seu uso. é evidente que não se deseja mandar um usuário que não trafica para a prisão que é mestrado, doutorado e PHD em crimes mas deve-se manter as drogas de abuso todas elas sob controle penalizando-se aquelas que as usam de uma maneira ou de outra mesmo que essa pena não seja exatamente a prisão. Argumento 4 O usuário dependente é um problema médico social traficante este sim é um criminoso passivo das penas da lei. Quem como nós lida há mais de 30 anos nas áreas da prevenção ao uso de drogas no tratamento e recuperação de usuários não pode deixar de concordar com isso. Tal como o alcoólatra o dependente de outras drogas é considerado pelos meios sanitários como um doente que necessita de tratamento e apoio, isso é fato. Mas não devemos nos esquecer de que de acordo com a OMS Organização Mundial da Saúde o uso das drogas é uma doença social epidêmica e como tal é lógico que pode contaminar com mais facilidade aqueles que se encontram mais próximos dela. Vídeo e figura na página seguinte está aqui ó ó Os fatores da epidemia social o hospedeiro o homem jovem depois vem o agente a droga aliado também é o ambiente aí a escola a família e o grupo estão vendo aí? abuso de drogas doença social epidêmica a droga corresponde ao agente o hospedeiro o hospedeiro é principalmente o jovem e o ambiente favorável encontra-se na escola na família e no grupo segundo o próprio Murado em 1992 portanto o dependente representa sempre um risco para aqueles que o cercam é ele geralmente o maior difusor da droga no seu meio todo mundo sabe disso ah é usa aí não faz mal não cara ah não quero não usa aí o cara vai o amiguinho o fulaninho vai lá acaba usando de cerca de 1600 usuários de drogas que atendemos em 8 anos no centro de orientação sobre drogas José Elia Murrá da FULI BAN a Fundação Libanesa de Minas Gerais a Fulibano a esmagadora maioria afirmou que foi levada ao uso de drogas pelos colegas amigos ou amigas companheiros ou companheiras conhecidas ou conhecidas namoradas ou namoradas e não pelos traficantes estes são as fontes estes são a fonte abastecedora da droga fornecendo geralmente ao dependente que a espalha no seu meio para conseguir recursos e manter a sua dependência ou alcançar status no meio do grupo manter a sua dependência ou alcançar status no meio do grupo para conseguir recursos também essa é uma figura geralmente esquecida principalmente por aqueles que propunam a descriminalização ou a liberação de drogas é o que chamamos o usuário traficante ou seja o dependente que também trafica e que representa como vimos a esmagadora maioria dos fornecedores das drogas há pouco tempo uma revista de circulação nacional fez uma justiça sugestiva reportagem mostrando que nos estabelecimentos ensinou o maior fornecedor das drogas está na carteira do lado o amiguinho o coleguinha isso mesmo gente eu sei disso eu estudei em faculdade pública eu sei como é que pena você sugeriria a um colega de seu filho que muitas vezes viesse a fornecer-lhe mesmo que gratuitamente drogas na escola uma multa de alguns cruzeiros cassação da carteira de motorista ou apreensão da licença de poste de armas admirado pois foi exatamente esta penalização que algum tempo atrás alguns liberalizantes do CONFEM o Conselho Federal de Entorpecentes sugeriram na PND a Política Nacional de Drogas que esse órgão apresentou apresentou recentemente no Congresso sobre drogas realizado em Canela no Rio Grande do Sul o abuso de drogas é um problema grave e preocupante não pode ser tratado assim com esse lirismo que atinge as raias da irresponsabilidade argumento 5 em comparação com o álcool bebidas alcoólicas e o tabaco esse aqui é o clássico do clássico esse aqui é o clássico se essas drogas ditas sociais são livres por que não as outras? infelizmente elas são livres é verdade e aceitas socialmente na maioria dos países e é exatamente por isso que provocam tão grandes e graves problemas apresentam dois dos maiores fatores de risco de abuso a disponibilidade e a aceitação ou seja são disponíveis na maioria dos lugares e aceitas por quase todos os tipos de cultura isso é fato não é sem razão que o tabaco constitui segundo a OMS a maior causa da morte evitável do mundo inteiro pois fuma-se à vontade quase livremente daí as campanhas mundiais contra o seu uso e as fortes restrições da sua propaganda na maioria dos países envolvidos só que o doutor não fala aqui que a maior parte das propagandas que combatem o tabaco as mesmas empresas que combatem o tabaco são as mesmas que são a favor da legalização das drogas inclusive das mais pesadas isso é fato recentemente por exemplo as corridas de Fórmula 1 foram suspensas na França porque os carros dos pilotos traziam eslogans de marcas de tabaco posteriormente foram reestabelecidas aqueles que procuram comparar o tabaco com a maconha afirmando que aquele é mais maléfico do que esta conhecem pouco o assunto ou agem de má fé ou conhecem pouco o assunto ou agem de má fé o tabaco geralmente provoca os seus males como o câncer dos pulmões e dos brônquios em enfisema pulmonar infarto do miocárdio etc em tabagistas pesados que fumam 20, 30, 40 ou mais cigarros por dia 20 ou 30 20, 30 ou mais e isso é exatamente possível porque o tabaco é livre disponível já no caso da maconha eu tenho que marcar isso daqui esse livro aqui é uma dádiva ainda bem que encontrei esse livro aqui para esfregar na cara esses palhaços já no caso da maconha considera-se um usuário crônico aquele que fuma 5 6 ou poucos mais baseados por dia às vezes nem isso pois a droga é sujeita a repressão e controle e consequentemente seu fornecimento é irregular dependendo do mercado clandestino dependente do mercado clandestino há algum tempo dois pesquisadores suíços encontraram na fumaça da maconha os mesmos hidrocarbonetos cancerígenos como o benzopireno que existem na fumaça do tabaco outro sim o doutor Forrest Tennant cujo serviço visitamos há algum tempo em Los Angeles através de biópsias feitas dos pulmões de usuários crônicos de maconha encontrou neles a existência de estados pré-cancerosos ainda mais o professor Gabriel Narras e colaboradores afirmaram que o teor de CO monóxido de carbono no sangue circulante dos tabagistas e usuários crônicos de maconha é praticamente o mesmo ou seja cerca de 10% olha só olha aqui o teor de CO monóxido de carbono no sangue circulante dos tabagistas e usuários crônicos de maconha é praticamente o mesmo ou seja cerca de 10% e essa substância é uma das principais responsáveis pelo infarto do miocárdio dos tabagistas tá aqui a conclusão óbvia que se chega diante desses fatos é que a maconha não tem provocado essas patologias citadas para o tabaco exatamente porque é usada numa proporção bem menor né se um dia tem que destacar isso daqui se um dia o uso for livre ou mais acessível pela descriminalização provavelmente provocará essas mesmas doenças de igual gravidade àquelas provocadas pelo tabaco e aí talvez as multinacionais do tabaco venham a ter uma nova opção fabricar mundialmente cigarros de maconha até mesmo quem sabe com eslogans de propaganda como este fume charmonia o cigarro que tem o charme do tabaco e o gosto da maconha né quanto as bebidas alcoólicas não há dúvidas de que o álcool provoca problemas graves de dependência né chega a si mesmo afirmar que o alcoolismo é responsável direto ou indiretamente por cerca de 40% dos internamentos psiquiátricos né isso é fato ó enquanto que todas as outras drogas reunidas não atingem nem 4% isso é fato né a razão disso é evidente é óbvia é meridianamente clara as bebidas alcoólicas são livres e disponíveis em quase todos os tipos de cultura né deixa eu destacar isso daqui né o alcoolismo é raro entre os muçulmanos porque a maioria deles o uso da bebida alcoólica é contra os seus princípios religiosos não se der mas ó isso aqui é um fato mais aqui o alcoolismo existe no Brasil existe né mas grande parte da sociedade vê o alcoolismo com maus olhos né isso é muito antigo no Brasil o problema do alcoolismo ele sempre foi visto com maus olhos não é porque liberado que também não é visto com maus olhos porque a grande parte do povo brasileiro é cristã não se deve também esquecer que há profundas diferenças bioquímicas e de biodisponibilidade entre álcool e de outras drogas o organismo humano tem enzimas específicas as catalases que metabolizam facilmente o álcool olha aqui olha aqui o organismo humano tem enzimas específicas as catalases que metabolizam facilmente o álcool transformando-o em metabólitos inativos enquanto as outras as drogas ou não as tem como acontece com os canabinois da maconha ou se transformam em metabólitos ativos como é o caso da heroína que no organismo é transformada pela estearases em morfina nascente mais ativa do que este produto conesógeno isto pode ser exemplificado pela figura seguinte eu vou mostrar a vocês apresentado no livro ou a maconha ou a vida keep off the grass do professor Gabriel Narnas da Universidade de Colúmbia da qual somos inclusive com o autor e que é prefaciado pelo prêmio Nobel Jacques Cousteau ela mostra o potencial toxicomanógeno do álcool da maconha da cocaína e da heroína olha aqui olha aqui do álcool 7% está vendo aqui em azul em azul está aqui o álcool 7% da maconha 20% da maconha da jamaica 50% da heroína e do crack em geral 90% esse é o potencial toxicomanógeno dose intoxicante diária segundo o Narnas Gabriel Narnas e o José Elias José o que? José Elias Moura esqueci o nome até do outro do livro a maconha ou a vida keep off the grass página 261 do livro assim se dermos a 100 pessoas normais bebidas alcoólicas à vontade durante certo tempo cerca de 7 delas 7% delas vão se tornar dependentes ou seja alcoólatas assim se dermos a 100 pessoas normais bebidas alcoólicas à vontade durante certo tempo 7% vão se tornar dependentes alcoólatas a maioria das outras serão bebedoras sociais e algumas abstemias no caso da maconha no caso da maconha nos Estados Unidos pesquisas mostram mostraram que os usuários de muitos anos cerca de 20 se tornaram dependentes entre 100 20 20 tá cerca de 20 se tornaram entre 100 então a gente não pode esquecer também que o THC da maconha hoje ele é muito maior comparado né a sei lá 40 50 anos na Jamaica onde o governo tolera o uso dessa droga principalmente entre os trabalhadores dos canaviais a fim de mantê-los desligados de suas reivindicações esse índice atinge 50% né isso aqui é na Jamaica tá que o povo fica glamourizando aí a Jamaica né a maconha da Jamaica já com a cocaína e a heroína quase a totalidade dos 100 isto é de 90 a 95% né o vício da cocaína e na heroína na heroína né chega a uma proporção de 90 a 95% então tornar-se-ão dependentes segundo alguns autores no caso da cocaína esse índice seria 50% já com o crack de forma fumada de cocaína é que atingiria 90% já pensaram se essas drogas fossem livres e disponíveis e o que pode acontecer meditem sobre isso aqueles que propõem pela liberalização do uso de drogas com raras exceções pertencem a um dos seguintes grupos né ou estão legislando em causa própria né essa é a primeira ou estão ali no grupo que estão legislando em causa própria são usuários que querem facilitar o seu suprimento diário muitos que fazem parte da NORML nos Estados Unidos são comprovados os usuários de maconha né o segundo estão emocionalmente envolvidos no problema pois tem filhos de outros parentes na condição de usuários de droga e não querem vê-los estigmatizados fichados e opresos essa aqui é um fato muito grande isso aqui é verdade né é um fato é um fato isso aqui não tem como negar pretendem ou então do tom de usurro daqueles que pretendem se promover com a aura de liberais avançados e conseguir espaço na mídia uma vez que de outra forma jamais conseguiriam alguma projeção para si ou mesmo para seu trabalho são os oportunistas e aproveitadores que vivem da droga sem querer sem serem sequer traficantes esses são os mais perniciosos de todos tá muito bom muito bom esse livro cara esse aqui devia ser esse tipo de livro minha gente olha veja só esse tipo de livro aqui devia ser divulgado nas escolas mas não né nas escolas o que eles preferem colocar é cartilha para falar de sexo né de gênero binário essas porcaria toda mas um livro como esse daqui do doutor José Elias Moura falando sobre os malefícios da maconha demonstrando todos os dados possíveis por mais que seja um livro antigo eles não passam né e aí falam não 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 tem essa coisa de imposição ideológica nas escolas isso é tudo teoria da conspiração né maconha a síndrome da negação talvez o sintoma psicológico mais deletério ou pernicioso nos usuários crônicos de maconha seja a recusa ou a negação em aceitar os seus efeitos adversos o doutor Thomas Gliton presidente do Pride Parents Resource Institute for Drug Abuse Education de Atlanta de Ordem nos Estados Unidos que já participou nosso convite de um congresso internacional sobre o prevenção do uso de drogas aqui em Belo Horizonte em 1985 faz tempo pra caramba afirmou certa vez que pessoas que foram dependentes de tranquilizantes cocaína ou álcool ou qualquer outra droga sempre fazem más referências sobre elas e sua dependência pessoas que foram dependentes e tranquilizantes cocaína ou álcool ou qualquer outra droga sempre fazem más referências sobre elas e sua dependência a maconha é a única em que os usuários apesar de terem sido por ela prejudicados recusam a admitir isso e até a defendem é a única a única olha eu mesmo vivi num bairro gente isso aqui é uma coisa eu mesmo fui criado num bairro onde as pessoas que usam essas drogas inclusive maconha que muitos aqui falam ah não hoje o povo glamouriza eu vivi num bairro quando eu era criança os usuários falavam olha você nunca usa isso daqui isso aqui está me matando aos poucos você nunca cai na laia nessas influências dessas outras pessoas que vão te oferecer droga os próprios usuários falavam porque eles mesmos admitiam olha isso aqui está me fazendo mal isso aqui está me matando isso aqui um dia vai me matar e eu falava pô eu estou aprendendo com os caras que estão usando os outros palhaços que não sabem da realidade às vezes é o pai que sustenta a própria droga deles eles falam não usa aí não mata não é de boa eles não sabem eu fui criado nesse ambiente eu sei o que eu estou falando é o que nós chamaríamos de síndrome da negação o que temos também observado em vários usuários que já atendemos em nosso serviço a síndrome da negação é o seguinte o cara está usando e fala não faz mal não isso aqui é totalmente normal é natural e os caras ainda ficam negando mas sabem sabem que no fundo no fundo faz mal o doutor Harold Wolf afirma o seguinte a maconha provoca um amplo aspecto de sintomas psicológicos afetando de maneira algo diferente os diversos usuários cada um vai se afetar de uma maneira alguns até mesmo parecem se envolver razoavelmente com seu uso por algum tempo mas é um sintoma extremamente pernicioso evidente em todo usuário crônico jovem ou adulto é a recusa em aceitar as evidências científicas a respeito de seus efeitos maléficos outro assim outro grande especialista em drogas o doutor Mark Gold responsável pelo sistema de ajuda chamado 800 Cocaine Cocaine diz também o seguinte os mais importantes efeitos da maconha são a dependência psicológica negativa ou o recurso de reconhecer os seus efeitos deletérios médicos psicológicos sociais familiares e sobre desempenho no trabalho porque afeta sim eu mesmo tenho um amigo que usa maconha eu sei do que eu estou falando na verdade eu tenho dois amigos são usuários crônicos da maconha e eu sei bem do que eu estou falando eles tem uma dificuldade imensa de sair de casa de trabalhar de fazer coisas simples simples e sair do próprio quarto gente tomar um banho de comer claro que a maconha é da fome mas quando eles vão comer façam a maior parte do dia sem comer quando vão comer acabam com a geladeira é assim para terminar vejamos o que diz um texto de um livro publicado por uma das maiores instituições médicas se não a maior do mundo a AMA Associação Médica Americana ou AMA vocês fiquem à vontade para me corrigir pessoal só fazendo um adendo aqui a intoxicação pela maconha prejudica o aprendizado a memória o pensamento a compreensão e o desempenho intelectual mesmo em quantidades moderadas e no uso social o desempenho motor por exemplo a direção de veículos é prejudicada vários estudos demonstram que prejuízos psicológicos duráveis podem resultar do seu uso crônico doses elevadas podem provocar alucinações delusões e sentimentos paranoides o pensamento torna-se confuso e desordenado enquanto a despersonalização com a alteração na percepção do tempo e do espaço fica acentuada a euforia pode ser substituída facilmente pela ansiedade às vezes alcançando proporções de pânico com grandes suficientes doses o aspecto clínico é de uma psicose tóxica com alucinação franca despersonalização e perda de sentimentos está lá no livro drug abuse a guide for the primary care physician abuso de drogas um guia para o médico clínico publicado pela associação médica americana há mais de 10 anos atrás em 1981 é isso que alguns especialistas brasileiros se recusam a ver porque a resposta para mim é óbvia capítulo 2 maconha os riscos para a saúde a saúde é o único bem que importa o resto vem por acréscimo ações sobre o SNC o sistema nervoso central o cérebro é como paraquedas funciona bem quando totalmente aberto há ações sobre o SNC o sistema nervoso central sem sombra de dúvidas a maconha é uma doença psicotrópica isto é que age primordialmente sobre a mente ou seja o SNC o sistema nervoso central mais especificamente sobre o cérebro aliás esta é a razão fundamental pela qual ela é fumada isto é a sua propriedade de alterar o funcionamento mental pois a absorção é rápida pela vasta permeável e intensamente vascularizada mucosa pulmonar atingindo o encéfalo em alguns minutos dividiremos este capítulo em partes primeiro as ações sobre o cérebro as mais intensas e relevantes investigações sobre os efeitos da maconha sobre o cérebro são as do professor Dr. Robert Heath titulado Departamento de Psiquiatria e Neurologia da Escola Médica de Tulane em Nova Orleans e que já publicou mais de 350 trabalhos científicos a respeito do cérebro e da psiquiatria em geral entre seus trabalhos um dos mais importantes é aquele que diz respeito à identificação da chamada rede neural do cérebro ligada às emoções do prazer e da dor nele Heath mostrou que a estimulação elétrica de certas áreas profundas do cérebro produz efeitos prazerosos enquanto que outras ao contrário provocam sensações desagradáveis inclusive ansiedade e raiva em sua experiência diária em psiquiatria o Dr. Heath percebeu que vários de seus pacientes tinham alguns padrões de queixas ou sintomas comuns e quase todos eles quando questionados informavam o uso regulado da maconha sendo que a maioria não usava outro tipo de droga os principais sinais e sintomas eram a síndrome amotivacional perda de motivação irritabilidade anormal hostilidade mudanças bruscas de humor e dificuldades de memória para fatos recentes alguns pacientes narravam reações de pânico paranoia e depressão com tendência suicidas em alguns casos ele discutiu esses fatos com vários colegas de todo o país e verificou aliás que muitos deles encontravam os mesmos sinais e sintomas em diversos de seus pacientes usuários de maconha ainda mais a maioria desses sintomas desapareceram com 3 ou 4 meses de abstinência no uso da droga exceto as dificuldades de memória para fatos recentes que apesar de melhorar não voltava ao normal bom pessoal esse era o adentro que eu precisava fazer é isso daí bom pessoal tive alguns imprevistos aí né mas isso não vai de maneira alguma impedir eu finalizar essa leitura bora lá experiências com macacos risos rezos eu não sei como é que se pronuncia isso vocês que são mais inteligentes do que eu com certeza vão saber pronunciar melhor R H E S U S o doutor Heath centrou suas pesquisas em macacos rezos vou chamar de rezos principalmente porque o sistema límbico ou seja o chamado cérebro velho desses macacos é tão semelhante ao do homem que mesmo ao microscópio é difícil distingui-los o sistema límbico é considerado o centro do prazer da hostilidade da fome de outras reações físicas e emocionais em uma de suas primeiras experiências ele implantou eletrodos na região septal do sistema límbico considerado como o centro do prazer outros eletrodos foram implantados no hipocampo que se relaciona com a agressividade e ansiedade e também na amígdala a zona da irritabilidade hostilidade e medo eletrodos de superfície foram também colocados no couro cabeludo os macacos do grupo de controle nos quais não se usou a droga foram preparados do mesmo modo nas experiências os macacos foram divididos em dois grupos um grupo recebeu preparação ativa contendo maconha oficial para experiências fornecidas pelo NITA National Institute of Drug Abuse contendo 2,5% de THC e o outro placebo preparado também pela referida instituição e de onde o princípio ativo delta-9-THC foi retirado por intermédio de solventes adequados para forçar os macacos a aspirarem a fumaça os pesquisadores da equipe de RIF fizeram uma adaptação com um inalador usado em crianças que força a fumaça através da máscara da face até o pulmão usou-se de cada vez três baseados para macacos e que tinham um quarto do tamanho do baseado comum uma vez que cada macaco pesava em torno de 15 quilos essa quantidade foi usada por 5 dias na semana durante um período de 5 meses é importante ainda ressaltar que este grupo representa os chamados crônicos os eventuais receberam maconha dois dias consecutivos por semana os resultados foram os seguintes os EEGs os eletroencefalogramas tirados com os eletrodos colocados no couro cabeludo foram normais contudo aqueles outros com os eletrodos implantados profundamente no cérebro mostraram várias anormalidades naqueles macacos que fumaram maconha nos outros que fumaram placebo os resultados foram normais uma observação importante em todos os casos todos os casos as reações elétricas mais anormais vieram de áreas do cérebro diretamente relacionadas com sintomas mais comuns evidenciados em usuários crônicos de maconha em ambos os grupos de macacos os crônicos e eventuais apareceram anormalidades persistentes nas ondas do cérebro cerca de 3 meses após a primeira exposição a maconha sendo mais intensas nos usuários crônicos contudo desde o início logo na primeira exposição a maconha surgiram mudanças acentuadas na forma e na frequência menor das ondas cerebrais mais pronunciadas naquelas provenientes da região septal o centro do prazer após uma hora os traçados voltavam ao normal essas mudanças correspondiam também a alterações comportamentais os macacos pareciam dopados com a pupila dilatada ficando a parte sonolentos voltando também ao normal dentro de algum tempo alguns macacos foram injetados com THC por via endovenosa a fim de se evitar alguma confusão com eventuais danos da fumaça contudo após 3 meses de exposição a maconha o traçado proveniente do centro de prazer e outras regiões do sistema límbico não retornaram mais ao normal enquanto os animais apareciam apáticos e desinteressados quando comparados com os normais especulou-se então se as células do centro do prazer afetadas pelo THC não teriam sido danificadas sendo talvez a base de uma possível explicação para a chamada síndrome amotivacional observada na espécie humana depois de 6 meses de exposição dos macacos a fumaça da maconha tudo foi suspenso por 8 meses a fim de testar a reversibilidade dos efeitos dos efeitos no caso dos crônicos houve alguma melhora em certas áreas enquanto que outras permaneceram tão severas como as anteriores após 6 meses de exposição os tratados com placebo permaneceram normais com todo o tempo figura 13 é essa daqui que eu vou mostrar a vocês nas células cerebrais nas células cerebrais da esquerda número 1 dos macacos controle observa-se a disposição normal das fibras do RER retículo endoplasmático rudimentar que fabrica proteínas essenciais para o funcionamento das células do cérebro essa primeira esta primeira na segunda no fumante de fim de semana o segundo mostram-se as fibras começando a sair da linha olha aqui essa segunda as fibras saindo da linha já na terceira no fumante pesado há um verdadeiro caos para transmitir mensagens o cérebro precisa de estímulos elétricos e químicos o RER o RER o retículo endoplasmático rudimentar é uma fábrica química produzindo os químicos necessários às mensagens se a fábrica é desorganizada o RER não produz os químicos corretamente e consequentemente as mensagens cerebrais são prejudicadas esta é a terceira imagem no qual está falando os macacos foram então sacrificados inclusive os do grupo que foram testados com a fumaça da maconha mas sem os eletrodos a fim de se evitar confusão com algum dano causado diretamente pelos eletrodos foi feito então um cuidador de exame anatomo patológico e microscópico de fragmentos do cérebro desses macacos os animais que receberam THC por via entrovenosa mostraram as mesmas anormalidades nas células cerebrais daqueles que receberam THC junto com a fumaça aspirada também os outros macacos que receberam THC na fumaça mas sem os eletrodos mostraram as mesmas alterações na estrutura das células cerebrais portanto as alterações eram mais profundas nos fumantes crônicos e relacionados com a dose administrada por exemplo retículo endoplasmático rudimentar que fabrica proteínas para o funcionamento celular e que ao que parece tem alguma relação com o fenômeno da memória no grupo controle dos macacos aqueles aos quais foi dado apenas o placebo e não o THC o RER dispunha-se nítida e regularmente no interior da célula nos usuários eventuais dois cigarros de maconha duas vezes por semana ele começa a sair fora da linha enquanto que no usuário crônico era observado um verdadeiro caos é a figura ali está ali na figura 3 que a gente acabou de ver em ambos os casos envolvendo usuários crônicos eventuais detectou-se um aumento no número de grânulos de inclusão ou seja grânulos escuros gordurosos em forma de fuso que costuma aparecer nos indivíduos idosos sendo que nos macacos crônicos esses grânulos dos idosos aparecem em número drasticamente aumentado mesmo sendo os macacos mais propositalmente jovens olha só olha que bacana isso daqui que interessante nos animais mais novos tais grânulos são encontrados em cerca de 1% dos núcleos das células cerebrais sendo essa porcentagem um pouco maior nos animais velhos nos grupos controle nos grupos controle só foram vistos em um núcleo apenas em dois sítios entretanto em algumas regiões do cérebro dos macacos fumantes considerados pesados os grânulos de inclusão estavam presentes em cerca de 30% dos núcleos outras anormalidades foram encontradas nas vesículas sinápticas e na própria sinapse espaço entre a conexão dos nervos as vesículas contém os neurotransmissores que são os mediadores químicos encarregados de transmitir a mensagem nervosa de uma célula para outra um impulso nervoso qualquer estimula e envia a mensagem que é lavada de uma célula a outra pelos mediadores químicos esse tipo de atividade ocorrendo em milhões de células nervosas é o que é necessário para o que pensamos sentimos e o que fazemos na área límbica as células cerebrais dos macacos fumantes pesados de maconha as vesículas sinápticas estão anormalmente aglomeradas o que interfere com a função dos neurotransmissores ainda mais os espaços ou fendas sinápticas nessa célula são significativamente mais amplos do que o normal e anormalmente cheios de matéria o que pode inclusive dificultar ou retardar a transmissão da mensagem nervosa olha aí as formações redondas são duas imagens as formações redondas são vesículas sinápticas essas aqui estão vendo as formações redondas são vesículas sinápticas que contêm os ativadores do cérebro ou neurotransmissores quando há um estímulo nervoso por exemplo uma mensagem as vesículas abrem-se e o neurotransmissor flui através da sinapse o espaço entre as células a fim de transmitir a mensagem através dos receptores químicos de outro neurônio esta é a base do funcionamento cerebral nos neurônios ou células nervosas centrais prejudicadas pelo THC da maconha as vesículas estão anormalmente aglomeradas aqui ó olha aqui a imagem 2 olha a diferença a imagem 1 para 2 estão vendo aí pois então e a sinapse é mais espessa e cheia de depósitos anormais ambas essas anormalidades presumivelmente tornam mais lenta a passagem das mensagens nervosas de uma célula para outra na espécie humana tal tipo de alteração é vista em lesões cerebrais provocadas por exposições ao tetracloreto de carbono e outros produtos químicos tóxicos em algumas doenças viróticas e certos tipos de células cancerosas e células de pessoas senis o Dr. Heath acha que tais anormalidades nas células cerebrais neurônios podem estar relacionados com sintomas típicos encontrados nos usuários de maconha com a diminuição da memória para fatos recentes isso é verdade apatia verdade e falta de motivação além de episódios de inadequadas crises emocionais de fúria também verdade é interessante observar que as mudanças mais dramáticas foram vistas na área límbica do cérebro em todos os macacos considerados fumantes crônicos os sítios cerebrais mais danificados foram exatamente aqueles diretamente relacionados com sintomas específicos observados nos usuários da maconha por exemplo quando examinadas as células dos centros do prazer verificou-se que no começo o THC sendo um agente estranho simplesmente irrita as células sobrecarregando-as de estímulos é o início da ação estimulante high alto e a princípio agradável após exposições contínuas essas células dos centros do prazer apresentam danos é o ponto em que se inicia a tolerância o usuário sente que precisa mais e mais da droga para sentir os mesmos efeitos é aí que aparece a desmotivação presumivelmente necessita-se mais da droga afim de conseguir os efeitos como também maior estimulação é necessária para alcançar algum efeito de fontes externas a sobredose ou overdose é o ponto final na primeira aqui a droga a droga se liga ao receptor e o neurônio emite sinal de prazer na segunda a dose maior para provocar o mesmo nível do prazer que não é atingido na terceira dose ainda maior os receptores se saturam mas a resposta não aumenta e no quarto os receptores estão os refratários eis a sobredose danos particulares nas células da região do hipocampo da amígdala e outras regiões da área límbica são nítidos e são correlacionados com algumas emoções negativas como a irritação e a hostilidade nessas áreas ficam também os centros do medo sintomas de paranoia às vezes ocorrem usuários pesados de maconha outros sem as lesões do hipocampo parece estar relacionadas com as emoções negativas da diminuição da memória as eficiências nas células cerebrais que inclusive aparecem no hipotálamo podem provocar perda de apetite ou ao contrário um compulsivo desejo ou furor de comer com mastigação incontrolada como se sabe o hipotálamo controla também a glândula pituitária que por sua vez controla as mudanças no organismo de criança para adolescente inclusive as urgências sexuais e as funções reprodutivas há uma outra alteração importante que o THC produz nas células cerebrais cada neurônio ou célula nervosa cerebral tem bloqueadores ou reguladores de suas ações sendo uma das suas funções vitais decidir quais as mensagens nervosas que não devem passar se isso não for feito a pessoa fica em um estado de confusão uma vez que as células nervosas podem ser estimuladas por centenas de mensagens ao mesmo tempo essa deficiência dos bloqueadores ou reguladores cerebrais é a razão do Stone Pot Smoker usuário dopado de maconha que às vezes torna-se interessado em apenas um segmento de um conjunto o botão de sua camisa por exemplo isso pode parecer inofensivo quando a atividade é apenas abotoar a camisa mas se a ação é de se centrar em apenas um elemento enquanto se dirige um carro em alta velocidade ou se opera uma potente ou sensível máquina o resultado pode ser desastroso especula-se que essa deficiência dos reguladores ou bloqueadores cerebrais pode corresponder àquilo que os fumantes de maconha colocam como sendo uma expansão da mente nesse estado conhecido como Stone dopado um detalhe sem importância ou desapercebido como a luz de uma lâmpada o gosto de um refresco ou a forma de um vaso pode se tornar amplamente aumentado distinto é o mesmo tipo de percepção que os bebês tem de seu meio ambiente com um ano de idade os reguladores cerebrais começam a se desenvolver nas crianças e continuam a aumentar com a idade consequentemente a expansão mental entre aspas provocada pela maconha é na verdade uma reversão ou retorno à maneira com que as crianças enxergam o mundo isso tudo associado aos achados do aumento dos grânulos de inclusão celular e outros sintomas de dano celular cerebral normalmente vistos nos idosos indicam que no uso crônico da maconha no usuário crônico aliás da maconha refletem-se os traços celulares inapropriados da infância e da velhice ao mesmo tempo a medula oblongata e o pedúnculo cerebral ao que parece são também afetados pelo THC este é o centro que controla náuseas e vômitos além de outras sensações aparentemente o THC desliga o centro do vômito esta é a base do potencial uso de maconha a fim de controlar as náuseas e os vômitos de pacientes em quimioterapia por drogas anticancerosas o que pode ser potencialmente útil mas não sob outros aspectos como a mistura de maconha com bebidas alcoólicas o que é comum atualmente se um jovem bebe em excesso uma das defesas de seu organismo contra o álcool é o vômito que pode até salvar a sua vida se junto com a bebida alcoólica ele também fuma maconha a depressão do centro do vômito entre aspas pode bloquear tal reflexo e o vômito não se efetuará correndo o indivíduo o risco de morrer em coma alcoólico já que o vômito é o mecanismo capaz de eliminar do organismo grande parte do álcool ingerido em um dos seus artigos científicos o Dr. He encerra fazendo a seguinte afirmativa abre aspas os achados dessas pesquisas indicam que a exposição ao delta em menos 9 THC em doses correspondentes àquelas empregadas pelas pessoas que usam maconha é delta 9 gente delta 9 THC em doses correspondentes àquelas empregadas pelas pessoas que usam maconha pode provocar alterações na função cerebral e na estrutura do cérebro dos macacos submetidos ao ensaio fecha aspas fecha aspas ensaios em outros animais há alguns anos o Dr. Toshi Hattori sei lá como é que pronuncia isso é Toshi Hattori não sei e da divisão de ciências neurológicas da Universidade da Columbia Britânica do Canadá administraram doses de THC e outros canabinóis encontrados na maconha a ratos de todas as idades em quantidades equivalentes às usadas pela espécie humana os pesquisadores encontraram não apenas mudanças em células do cérebro sermelhantes aquelas que o Dr. Heath encontrou em macacos como também alterações bioquímicas com diminuição significativa do teor de proteínas e ácidos nucleicos ou cimento do edifício entre aspas para o funcionamento de cada célula viva deixa eu destacar isso aqui que também é importante por exemplo normalmente 30% da membrana é coberta por ribossomos ligantes os canabinóis diminuem significativamente a área coberta pelos ribossomos às vezes em 50% isso coaduna-se bem com os achados do Dr. Heath em macacos a respeito da desintegração do RAR o retículo endoplasmático rudimentar porque os ribossomos são parte essencial do RAR uma diminuição dessa cobertura dos ribossomos caso aconteça em humanos tornaria mais lenta a função das células cerebrais ainda mais se o funcionamento sexual depende da síntese de proteína nova bem como a memória pode-se antecipar que ambos são processos que podem ser afetados pelos derivados da maconha em outro estudo verificou-se que quanto mais novo é o animal de experiência o rato mais severo é o dano bioquímico provocado pelo THC o que correlacionando-se com a espécie humana sugere a maior vulnerabilidade das células cerebrais dos indivíduos mais jovens outras pesquisas demonstraram que doses microscópicas de carabinóides principalmente o THC reduzem o ciclo metabólico da acetilcolina no hipocampo dando uma diminuição da atividade dos neurônios aceticolinérgicos a acetilcolina é um dos mais importantes transmissores ou mediadores químicos do impulso nervoso no cérebro como se sabe eles são responsáveis pela transmissão de uma mensagem nervosa de uma célula para a outra e a alteração da acetilcolina pode estar relacionada com a deficiência da memória bem conhecida nos usuários de maconha como resultado dessas experiências o Dr. Riff levanta a possibilidade de danos que a maconha pode provocar nos produtos químicos naturais do prazer que são capazes de provocar os estímulos normais natural high uma ampliação da consciência a euforia com o bem-estar que aparece após os exercícios o que se sente ao se ouvir uma bela e melodiosa música ou se ver uma linda cena da natureza mas lamentável disso tudo é que os fumantes de maconha obtêm isso através do produto tóxico o THC que inicialmente irrita e depois danifica as células do centro do prazer ao que parece ele o THC suprime as substâncias naturais do prazer e sendo assim os fumantes crônicos estão subestimando a sua habilidade de obter o estímulo de maneira natural isso talvez explique porque eles só sentem altos pela música se estão dopados pela droga ainda mais por causa da tolerância que neles se estabelece eles necessitam mais e mais da droga cada vez também mais potente ou mesmo de outras drogas mais fortes para sentir o estímulo de outras fontes podendo-se admitir que no usuário crônico o dano seja de tal ordem que ele torna-se incapaz de experimentar os prazeres naturais se não estiver drogado isto joga também por terra a divisão das drogas que induzem ao prazer ou bem-estar nas categorias de leves ou suaves e pesadas ou duras caindo a maconha na primeira categoria e os opiáceos heroína etc na segunda esta divisão é inválida e enganadora as drogas opióides são pesadas ou duras porque podem provocar crises de abstinência sofrimento do organismo quando se para de usá-las na base da hipótese do Dr. Riff isso acontece porque a configuração química dos opióides heroína etc é de tal tipo que eles podem substituir ou ligar-se a moléculas endógenas no cérebro que normalmente regulam os circuitos do dor barra prazer a parada do seu uso leva o cérebro a agitar-se a fim de obter o seu próprio suprimento das moléculas que regulam esses circuitos a molécula do THC não age por substituição de produtos orgânicos químicos naturais age mais como um produto estranho do organismo no cérebro ele não é metabolizado logo e se acumula no cérebro e este acúmulo pode alterar as funções cerebrais com mudanças patológicas na sua estrutura como sua molécula é quebrada ou seja, metabolizada lentamente 50% em 15 dias a suspensão do seu uso só dá sintomas relativamente leves de privação assim o dano a longo prazo a toxicidade silenciosa é coisa perfeitamente explicável a base desses estudos evidentemente que se pode argumentar que tais estudos foram feitos em cérebros de animais macacos e ratos e que seria difícil extrapolá-los para a espécie humana não se deve contudo esquecer que praticamente todas as drogas tem sido assim estudadas e que na maioria dos casos os resultados nos animais principalmente aqueles biologicamente mais próximos do homem como os macacos por exemplo são reproduzíveis na espécie humana a contudo um trabalho histórico publicado pelo falecido Dr. AMG Campbell do hospital Rio de Bristol na Inglaterra e que parcialmente reproduzimos em nosso primeiro livro sobre maconha intitulado maconha conceitos atuais e suas ações orgânicas psíquicas e tóxicas que reproduzimos abaixo abre aspas sob este aspecto a revista médica Lancet da Inglaterra publicou há algum tempo um trabalho de Campbell e Cole onde relata a evidência de atrofia cerebral em 10 jovens hippies que fumaram maconha diariamente por períodos variáveis de 3 a 11 anos através de um processo especial de radiografia do cérebro pneumoencefalografia os autores constataram aumento e distorção dos ventrículos cerebrais dos usuários de maconha pneumoencefalografia dos usuários crônicos de maconha está aqui a imagem olha aí na figura A em cima à esquerda radiografia normal essa aqui radiografia normal nas outras 5 verifica-se a atrofia cerebral com alterações dos ventrículos cerebrais nitidamente deformados indicados pela seta deixa eu destacar isso daqui isso aqui também é importante tem dó de destacar o livro não, o livro é pra usar mesmo seus pesquisadores eram 10 indivíduos usuários crônicos de maconha na idade de 18 a 26 anos tendo usado a droga de 3 a 11 anos todos eles apresentaram mudanças no comportamento na personalidade cefaleia amnésia em relação a fatos recentes diminuição na clariz na rapidez dos pensamentos e no desejo de trabalhar isso daqui também é outro fato isso aqui quem convive com usuário de maconha sabe bem o estudo foi feito por meio de um processo especial de radiografia a pneumoencefalografia onde o fluido da cavidade interna do cérebro é retirado e substituído por ar Campbell e seus colaboradores verificaram nesses sujeitos atrofia cerebral com alteração dos ventrículos cerebrais nitidamente deformados comparável ao que acontece em alguns indivíduos idosos com mais de 75 anos de idade o indivíduo que usou a maconha por 11 anos mostrava uma atrofia maior do que aquele que usou durante 3 esse estudo sofreu muitas críticas porque os indivíduos analisados usaram também outras drogas como o LSD sendo que 8 deles usaram também anfetaminas um tinha história de convulsões e dois usaram o álcool pesadamente no entanto a maconha era sua droga de uso predominante ainda mais LSD e anfetaminas não provocam atrofia cerebral em ratos e macacos enquanto conforme vimos a maconha produz quanto ao álcool apenas 2 indivíduos dos 10 eram usuários pesados de bebidas e não se sabe que ele possa causar atrofia cerebral em usuários jovens então mais uma informação pertinente para a gente o álcool o LSD e as anfetaminas não provocam atrofia cerebral enquanto a maconha produz de qualquer maneira este fato mostra a importância do estudo em macacos resos eu não sei como se pronuncia vocês que são mais inteligentes do que eu vão saber pois são sujeitos puros onde não há interferência de outras drogas na pesquisa no início da década de 80 Mac Gerham e colaboradores da escola de medicina da Universidade da Califórnia anunciaram seus achados em cérebros de macacos submetidos a doses de área de THC equivalentes a um baseado por dia na espécie humana durante 3 a 5 anos os cérebros foram examinados através do processo de tomografia computadorizada de alta resolução e os macacos estavam há um ano sem receber a droga quando foi feito o exame os pesquisadores encontraram atrofia cerebral quando comparados com animais de controle que ficaram sem receber a droga as mudanças de atrofia apareciam principalmente na região frontal do cérebro na área do chamado núcleo caudato este núcleo é uma formação alongada localizada em região próxima à área septal no chamado cérebro velho ela ajuda a regular o conteúdo de neurotransmissores no córtex cerebral o chamado cérebro novo é por exemplo rico em dopamina e neurotransmissor mediador químico relacionado com os mecanismos de alerta e coordenação fina dos músculos e dos movimentos além de regular alguns mecanismos da gratificação e do prazer é lógico que a atrofia cerebral nessas regiões pode representar a diminuição das atividades correspondentes então os achados jogam muito bem com aqueles encontrados na espécie humana por campbell e colaboradores de assistados uma outra pesquisa foi realizada pelo doutor Robert de Dukeson que vem estudando a ação da maconha sobre o cérebro de usuários crônicos da droga através de modificações nas ondas do EEG eletroencefalograma em 90 adolescentes de 13 a 18 anos de idade usuários de maconha e que só usaram esta droga fumando de 3 a 4 vezes por semana durante 4 meses anteriores ao exame ficando abstemios 24 horas antes do teste exceto em 3 os resultados do EEG demonstravam resultados correspondentes a indivíduos profundamente inativos predominando a frequência de onda alfa lenta com uma quantidade anormal de ritmo teto também lento achados esses suficientes para diagnosticar uma deficiência difusa do cérebro alguns resultados foram tão anormais que podiam ser diagnosticados como consistentes com os estúrbios de disritmia é interessante observar que o ritmo das ondas cerebrais voltam ao normal naqueles que após os resultados largaram de fumar maconha em alguns que depois retornaram ao seu uso as anormalidades reaparecem convém notar que a abundância de frequência de ondas lentas no EEG o eletroencefalograma é um achado comum nas lesões injúrias infecções e traumas no cérebro então cerca de 30 outros trabalhadores trabalhos científicos foram encontrados por Dickerson que usando uma ampla variedade de métodos de administração e registro dos resultados chegaram à mesma conclusão que ele o uso crônico ou agudo da maconha produz um desvio no EEG no sentido do registro lento o que é associado com uma deficiência nas funções cognitivas e tais sintomas podem ter uma correlação fisiológica com aqueles outros da falta de desejos e de motivações ou seja a síndrome amotivacional até agora ao que parece o Dr. Robert Heath foi um dos poucos cientistas que realizaram pesquisas sobre efeitos da maria roana sobre o cérebro de macacos resos ou risos tendo feito também algumas nas espécies humanas aqui também outros fizeram ele reúne seus achados da seguinte maneira abre aspas indivíduos podem beber pesadamente por 20 30 anos ou mais sem apresentar alterações importantes no seu cérebro entretanto com a maconha parece que basta o seu uso moderado ou crônico por relativamente curto espaço de tempo para que efeitos comportamentais persistentes apareçam junto com outras evidências de início de danos cerebrais os achados em animais confirmam aquilo que vários de nós suspeitávamos através da experiência clínica com usuários de maconha esta droga provoca mudanças acentuadas no cérebro do cérebro daqueles que a usam fecha aspas agora continuar capítulo 3 ações psicológicas quando a mente está em estado de incerteza o menor impulso dirige-se a dirige-a aliás para qualquer lado é evidente que as lesões que a maconha provoca nos neurônios ou células nervosas cerebrais podem como consequência provocar alterações na mente e na personalidade como se sabe o cérebro é formado por cerca de um terço de matéria gordurosa é evidente que os canabinóis solúveis nos lípides ou gorduras aí se acumulam por outro lado células de outras partes do corpo também ricas em lípides estocam esses canabinóis que são pouco a pouco liberados na corrente sanguínea sendo assim o cérebro é ameaçado não só pelos canabinóis que neles estão acumulados como também pelos que estão estocados em outros órgãos e que continuamente através da corrente sanguínea vem até ele no usuário crônico de maconha liberação lenta e contínua de canabinóis das células significa que existe um processo contínuo de intoxicação silenciosa subclínica como bem afirmou o psiquiatra Roy Hart o usuário crônico de maconha está raramente sóbrio os canabinóis mantêm-se ligados continuamente às células vitais do cérebro afetando várias de suas funções o Dr. Mark Gold que fundou nos Estados Unidos a linha telefônica 800 Cocaine a fim de ajudar aos usuários dessa droga serviço que fiquei conhecendo no congresso do Pride Parent Resource Institute of Drug Education em Atlanta, Georgia nos Estados Unidos em 1986 coloca assim a questão dos efeitos da maconha sobre a mente abre aspas complicações psiquiátricas podem aparecer pela exposição constante a essas toxinas exógenas os canabinóis baseadas na experiência que temos no tratamento de centenas de usuários crônicos de maconha acreditamos que efeitos residuais psicológicos que estão presentes incluem memória concentração e deficiências motivacionais acreditamos que a saturação do cérebro por canabinóis pode levar a alteração de estados subjetivos crônicos e deficiências nas funções cognitivas essas alterações crônicas podem produzir mudanças de personalidade o que pode ser particularmente pernicioso em crianças em fase de desenvolvimento e adolescentes fecha aspas de acordo com o Dr. Mitchell Rosenthal diretor da Phoenix House de Nova York a maior instituição de tratamento de usuários de drogas nos Estados Unidos e que visitamos em 83 em uma bolsa de viagem do American College of Physicians o colégio americano de médicos hoje em dia crescem as evidências de que entre os adolescentes e os jovens a maconha é uma das maiores causas de problemas psiquiátricos que essa nação vem enfrentando isso aqui lá em 83 tá imagine hoje então por outro lado por outro lado unida o NIDA o National Institute of Drug Abuse Instituto Nacional de Abuso de Drogas informa que cada ano aproximadamente 60 mil pessoas 60 mil pessoas a maioria jovens brancos que vivem com seus pais procuram tratamento para problemas relacionados com o uso da maconha este tratamento é geralmente ambulatorial durando em média 4 meses e o índice de retorno é cerca de 20% em um levantamento que realizamos em 75 1975 em quase que quase 50 anos atrás através da aplicação de 1.600 questionários sigilosos entre estudantes secundários quando encontramos 16% de respostas positivas sobre o uso de drogas a maconha situava-se em segundo lugar logo após as anfetaminas uma pesquisa em nível nacional realizada pela Escola Paulista de Medicina sobre a orientação do colega e amigo doutor Elisaldo Carline entre os anos de 1989 e 1990 mostrou um índice médio de 26% de usuários ocupando a maconha o terceiro lugar entre as drogas mais usadas algumas vezes em certas regiões o segundo lugar apesar desses dados preocupantes os médicos em geral e os estudantes de medicina também pouco sabem sobre o abuso de drogas os métodos do tratamento e recuperação e principalmente a prevenção incluindo isso aqui o alcoolismo mesmo aqueles que se especializam fazendo 2 ou 3 anos de residência médica em psiquiatria estudam mais a esquizofrenia por exemplo que afeta menos de 0,5% da população do que o abuso de drogas e suas consequências isto evidentemente dificulta a abordagem da questão principalmente pelo fato de que muitos especialistas procuram minimizar os problemas ligados ao uso da maconha principalmente pelos adolescentes e jovens considerando-o apenas como uma fase da adolescência que ocorre que ocorre com a maioria dos jovens nessa idade bom não ocorreu a mim no entanto a típica personalidade de um usuário de maconha já é conhecida há mais de duas décadas como se pode ver na descrição feita pelo Dr. A. Conorbat em um artigo publicado em 1971 no JAMA o JAMA Journal of the American Medical Association diminuição na atenção na capacidade lógica do pensamento falta de higiene baixo desempenho escolar e pouca participação nas atividades físicas e sociais comparadas com as anteriores ao uso da droga essas mudanças revertem-se quando o indivíduo para de usar a droga Kolansky e Moore listam os seguintes sintomas julgamento social pobre dificuldades de atenção e concentração confusão ansiedade depressão apatia passividade e às vezes dificuldade de conversação alguns deles ainda manifestaram a inabilidade em coordenar as ideias suspeita paranoia de regressão ao estado infantil alguns poucos pacientes manifestaram agitação hiperatividade e agressão é interessante observar que tal estudo foi feito em 30 usuários de maconha de 13 a 24 anos de idade que fumavam pelo menos duas vezes por semana e que não usavam outras drogas e nem tinham mostrado anteriormente sinais de desordem nervosas dessa data 1970 até hoje várias centenas de artigos científicos segundo alguns mais de 600 foram publicados sobre os danosos efeitos psicológicos psiquiátricos e psicossociais dos usos da maconha se bem que o quadro desses usuários atualmente não se diferencia muito daquele de cerca de duas décadas atrás não se deve esquecer de que o usuário de hoje está usando variedades mais potentes da maconha e começando mais cedo em idade mais jovem você se lembra que o THC a porcentagem do THC da maconha foi variando ao longo das décadas pois então hoje está muito mais forte portanto tal relato deverá ser presumes mais obscuro no futuro um estudo mais recente feito em 24 adolescentes com nível de QI coeficiente aliás o quociente de inteligência acima da média sendo 7 deles filhos de médicos constatou-se que o uso de drogas era o seu principal problema e a maconha a droga mais usada os principais sintomas relatados eram deficiência de memória para fatos recentes diminuição da atenção e percepção do tempo vertigens indolência ansiedade fracasso na escola sendo que 18 deles anteriormente ao uso da droga tinham notas que variavam de boas a excelentes e metade deles abandonou os estudos em alguns deles observou-se tendências suicidas com estados depressivos o que foi revertido em alguns quando largaram de usar a droga a este respeito convém-se alientar que de 325 pacientes que atendemos de novembro de 1991 a novembro de 1993 na Abraço Associação Brasileira Comunitária e de Paz para Prevenção do Abuso de Drogas sendo 68,46% deles usuários de maconha praticamente 39% deles não estavam engajados em nenhum tipo de trabalho ou atividade escolar No estudo anterior alguns dos pacientes ficaram particularmente preocupados com aparecimentos de delusions ilusões e flashbacks estados de recorrência ou reaparecimento espontâneo de efeitos da droga tempos depois mesmo sem novo uso dela Esses aspectos produziram intensa ansiedade e medo de agitação que exigiram sedação com o antipsicótico aclopromazina o ampicetil Outro sim observou-se que o uso da maconha pode provocar estados de recorrência em usuários de LSD e outras drogas alucinógenas Alguns estudiosos têm argumentado que o uso crônico da maconha é resultado de uma personalidade já alterada ou desequilibrada e não extra o resultado daquele Portanto, descrever tais sintomas carece de importância Contudo, cada vez mais as pesquisas indicam que o uso da maconha é a causa e não a consequência ou resultado desses distúrbios psicológicos Nem todos os jovens usuários de maconha mostram o perfil como descrito acima Realmente, alguns jovens brilhantes com objetivos definidos e bem-sucedidos nos estudos conseguem manter-se por certo tempo nessas condições Contudo, a maioria deles comprometeu-se com o menor ou maior intensidade o seu potencial suas atividades e seu estilo de vida E os usuários crônicos pesados mais cedo ou mais tarde desenvolvem, se não todos, a maioria dos distúrbios correspondentes à personalidade do usuário da maconha De acordo com esses estudos as três deficiências mais observadas nos usuários crônicos de maconha são diminuição de memória para fatos recentes flacidez, flatness emocional e a síndrome motivacional pode evoluir para indiferença ou queda das atividades esportivas Queda no rendimento escolar e indiferença para trabalho e família A queda no rendimento escolar e indiferença para os estudos é um dos sinais dos mais importantes entre os jovens É interessante observar que uma das características da personalidade do usuário da maconha é a negação disso tudo Geralmente, eles não admitem que esses problemas são os derivados ou o uso dessa droga atribuindo-os a outras causas ou fatores fatores às vezes da própria família ou aos pais É a tal da síndrome da negação que a gente já falou na página 56 do livro No entanto, uma demonstração de que tais efeitos são devidos ao uso da maconha deriva do fato de que se o usuário ficar sem usá-la por cerca de 3 meses ele desaparece completamente exceto a memória para fatos recentes e a diminuição da autoestima que melhora um pouco ou persiste por muito tempo A mobilização de psicoses latentes A respeito das colocações que temos feito até agora sobre a potencialidade da maconha de provocar doenças mentais e usuários crônicos dessa droga inclusive em alguns estudos da década de atrás estão ali nas páginas 21, 22 e 23 do livro reproduzimos aqui parte de uma entrevista dada pelo senhor LFB a uma revista de circulação nacional e que corrobora tudo o que afirmamos sobre as suas ações e em relação aos distúrbios mentais Bora lá Eila Revista Seus livros o retratam como um usuário pesado de maconha Até que ponto a maconha foi responsável pelo desencadeamento de sua doença? Resposta do LFB Ela foi um fator decisivo Funcionou como um fator biológico externo uma interferência bioquímica A maconha tem um elemento ativo, o THC que se acumula nos tecidos gordurosos Quando a pessoa está com um acúmulo de THC no corpo passa a ter sintomas psicóticos graves O mais comum é a mania de perseguição Os sintomas psiquiátricos da maconha são de tal ordem que um psiquiatra não sabendo que o paciente usa maconha pode diagnosticar esquizofrenia A pessoa tem delírios alucinações falha de percepção agressividade ou depressão Hoje na boa prática psiquiátrica somente após 3 meses de abstinência total de qualquer droga se pode fazer um diagnóstico A revista Seu hábito de recorrer à maconha continuou mesmo depois do primeiro surto Isso contribuiu para o agravamento da doença? Resposta do Sr. LFB Contribuiu A maconha e o álcool porque também bebia muito A maconha induz a depressão Onde estava minha motivação para resolver os problemas? No entanto Eu fazia terapia com psicólogos que não acreditava nisso Ao contrário do que muitos imaginam A pessoa não usa droga por causa dos grandes problemas que imagina ter Ele tem os problemas porque usa droga E os psicoterapeutas despreparados para o tratamento de drogas e alcoólatras julgam o contrário Revista Não fosse o consumo de maconha e o álcool o problema mental poderia nunca ter se manifestado? LFB Jamais poderei dizer com certeza mas é possível Eu teria uma predisposição orgânica latente que não se realizaria Revista Mas também pode ser que mesmo sem nunca ter usado drogas ou álcool a doença se desenvolvesse? LFB Sim Mas não demoraria 20 anos para me estabilizar Revista Por que? LFB Consumir maconha você não tem condições de deixar de ser um doente Num quadro de doença mental usando álcool ou qualquer outra droga você não tem como melhorar sua saúde mental Você precisa de medicações e as drogas afetam todas as medicações Elas não fazem os efeitos desejados Se você não usa medicamentos mas faz psicoterapia e no psicoterapeuta chapado não aproveita a sessão Revista Qual sua opinião sobre a discriminação das drogas? LFB Descriminar uma abordagem do problema sob o ângulo jurídico É um ângulo pequeno Quero saber o que pretende fazer com o resto do problema A drogadicção é também definida como uma doença biopsicossocial Como vai encarar o dependente? Não existem políticas preventivas de saúde e educação para o alcoolismo e a drogadicção Está havendo uma omissão dos governos especialmente os ministérios da saúde e da educação assim como dos conselhos nacionais estaduais e municipais de educação É importante ressaltar que o problema do alcoolismo e drogadicção é a terceira doença que mais mata no mundo De 10 a 15% da população brasileira sobe de problemas de alcoolismo E onde vão parar quando são tratados entre aspas? Nos hospitais psiquiátricos São muito poucos os centros de tratamento especializados É pra lá que irá também usuário de maconha discriminado? É uma pergunta que ele deixa aí Capítulo 4 Toxicidade Comportamental Eu gosto da minha droga e não desejo ouvir nada de mal sobre ela Citado pelo Dr. Carlton Turner especialista em maconha da Universidade de Mississippi A intoxicação crônica que se reflete sobre os padrões de comportamento é um dos efeitos típicos da maconha e deriva da liberação lenta do seu princípio ativo THC no organismo Pode-se entendê-lo melhor comparando-se com a intoxicação alcoólica Quando um indivíduo sob a ação do álcool procede de maneira alterada e depois quando sobra ou é relembrado disso ele tende a separar a sua pessoa deste tipo de atitude ou comportamento Eu estava completamente embriagado Já no usuário crônico de maconha há a manutenção ou holdover de um estranho comportamento Os pensamentos das ações induzidas pela droga levam-no a um estado de indulgência durante o estímulo high que se mantém teimosamente mesmo estando depois sóbrio Ainda mais ao contrário do ébrio que volta a ser normal após o porre a personalidade do usuário crônico de maconha permanece mesmo quando não estiver usando a droga Kevin Mac Ineney da Phoenix House de Nova York uma das maiores instituições de tratamento de usuários crônico de maconha coloca este problema da seguinte maneira Há uma espécie de mentalidade nos usuários que acontece quando o jovem está dopado e que continua quando ele está sóbrio É um tipo de poluição da mente com uma nova modalidade de pensamento O pai pode pensar que está falando com seu filho mas não está Ele está falando com uma mente dopada que afirma por exemplo Tudo bem usar maconha afinal todo mundo usa Ou então Todos os jamaicanos fumam maconha e isso não os prejudica em nada Às vezes esse pensamento é perigoso como no caso do motorista que insiste Eu consigo dirigir um carro melhor quando estou sob efeito da maconha Mesmo quando fica sem fumar duas ou três semanas ao invés de se tornar normal o usuário teimosamente fica no estado de racionalidade que ele desenvolveu induzido pela maconha Geralmente o usuário de maconha é defensivo e bastante sensível a respeitar a droga o que pode adquirir inúmeros aspectos desde um pseudo-racionalismo até a raiva verbal com uma cortina de negativos difícil de penetrar mesmo depois de meses em que o indivíduo está sem a droga Deixa eu destacar e seguidamente isso aqui também é importante É... Deixa eu ver Como bem disse o professor Sidney Cohen da Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia que fez um dos mais completos estudos sobre o uso da maconha nos Estados Unidos abre aspas De todas as preocupações emergentes para os pais professores e médicos a maior deve ser a toxicidade comportamental que muitas vezes acompanha os usuários pesados de maconha mesmo por curtos períodos de 3 a 6 meses por exemplo Sutis ou pronunciadas modificações do estilo de vida nos objetivos podem ser observadas em semanas de uso continuado Quando a maconha é consumida durante boa parte de horas em que estão acordados acontece uma sensível passividade e ausência das atividades e interesses existentes Espera-se que esta desmotivação venha a ocorrer no momento da intoxicação mas com o uso consistente da droga ela continua a ocorrer mesmo no estado em que não estaria mais sob o efeito dela intoxicação lenta persistente progressiva Fecha aspas Os sintomas de idosos em usuários jovens Há algum tempo o doutor Aidan Sukovsky sei lá como é que pronuncia isso aqui eu acho que é russa ou alemão não sei Sukovsky publicou um artigo onde relata suas observações sobre as semelhanças de alguns sintomas psicológicos da intoxicação pela maconha e a chamada doença de Alzheimer que afeta principalmente pessoas idosas sendo também conhecida como doença pré-senil em seu artigo Marihuana Hay Amor of Senil Demencia o barato da maconha um modelo de demência senil o doutor Sukovsky que é professor de psiquiatria geriátrica da escola de medicina de Boston descreve as seguintes semelhanças entre o usuário crônico de maconha e a doença citada Ah, a maconha é uma droga que produz invariavelmente uma alteração específica da percepção do tempo durante o barato entre aspas o high 10 minutos aparecem horas este é um sintoma comum da doença de Alzheimer B surtos de apetite particularmente para coisas doces C comportamento inapropriado e inabilidade de autocorreção vários desses sintomas senis no usuário crônico jovem estendem-se passando o efeito da droga para uma intoxicação subaguda que inclui A diminuição das funções cognitivas e intelectuais B declínio da vida emocional C aumento da irritabilidade D deficiência da memória para fatos recentes esta última característica com muitos usuários crônicos de maconha é também específica de velhos em idade 100 mil tal como os idosos podem se esquecer onde estiveram ontem mas lembram-se facilmente de coisas da infância E queixas frequentes de desânimo F diminuição da habilidade de executar tarefas complexas G diminuição da habilidade de observação interna e autoavaliação H esquecimento fácil de datas e tempo I desorientação e depressão o autor chega a afirmar em seu artigo o seguinte O barato da maconha pode ser o modelo de laboratório conveniente reversível e econômico da doença de Alzheimer Outros estudos foram realizados fazendo a correlação dos efeitos da maconha em usuários crônicos como aqueles que aparecem comumente na idade 100 mil Um deles foi realizado pelo psicólogo Stephen Williams que examinou 60 adolescentes usuários de maconha e que a fumavam diariamente e não usavam nenhuma outra droga Foi eles aplicado uma bateria de testes psicológicos testes esses que foram repetidos após seis semanas de completa abstinência à droga Williams observou abre aspas Na idade senil costuma-se ver uma quantidade de pessoas que são deprimidas com pensamentos irreais variando de respostas peculiares até a paranoia Vê-se uma preocupação não realiza-se em relação ao que sente o corpo com tendências obsessivo-compulsivas e inflexibilidade Todos esses sintomas são também evidenciados nos usuários de maconha de nosso estudo e todos eles diminuíram sensivelmente após a retirada do uso da droga fecha aspas Por exemplo o método padrão MMPI Minnesota Multiphysic Personality Inventory talvez o teste psicológico da personalidade mais usada nos Estados Unidos mostrou que 42% dos pacientes deram um número significativo de respostas peculiares e não usuais Seis semanas depois sem a droga isto caiu para 16% 41% dos indivíduos evidenciaram um número significativo de respostas paranoides Seis semanas depois isto caiu para 10% 35% mostrava um volume anormal de tendências obsessivo-compulsivas Seis semanas depois isto caiu para 19% 30% apresentaram-se anormalmente deprimidos Seis semanas depois apenas 6% Convém notar que a depressão é o sintoma psicológico mais comum e inconfortável nas pessoas idosas é comumente é comumente associado com sentimentos de perda como perda de pessoas queridas da saúde etc A causa maior da depressão nos jovens usuários de maconha é também a perda uma perda tremenda da autoestima Outra semelhança com a senilidade com uma diferença desagradável é a nostalgia Se bem que ambos os grupos senis e usuários sofriam uma diminuição de memória para fatos recentes A pessoa idosa frequentemente tem vívidas lembranças dos velhos tempos com uma doce e amarga nostalgia Quando um jovem usuário de maconha larga a droga muitas vezes ele é atacado por uma dolorosa nostalgia do tempo perdido anos que não foram completamente preenchidos e vividos porque o seu relacionamento não foi com a infância ou adolescência mas sim com a droga Algumas vezes jovens adultos tentam recuperar esses anos perdidos O Dr. Jason Barron diretor médico do Hospital Deer Park de Houston que trata exclusivamente de usuários de droga na idade de 14 a 25 anos relata Abre aspas Tenho visto usuários de drogas de 18 anos ou mais que quando se livram da maconha começam a brincar com miniaturas de carros ou bonecas barbies tentando retornar ao tempo que não tiveram ou conheceram Felizmente com tratamento adequado pode-se ensinar-lhes certas habilidades que podem permitir-lhes recapturar uma falta infinita dos anos da infância ou adolescência perdidos Fecha aspas Regressão à imaturidade É interessante observar que ao lado da capacidade da maconha provocar efeitos precoces da senilidade Ela pode também causar uma regressão do jovem à imaturidade Quem fez pesquisa nesse sentido foi o psiquiatra Mitchell Rosenthal que afirma ter a maconha a capacidade de induzir à regressão e às vezes a uma irreversível imaturidade Os usuários jovens tornam-se infantis pela autodemministração da droga e o desejo da gratificação imediata através dos seus efeitos Ao invés de enfrentarem e aprenderem a conviver com as tempestades emocionais do período turbulento da adolescência eles ao contrário estão meramente fugindo ou tentando escapar deles através do uso da droga Assim quando a eles é mais necessário vislumbrar objetivos a longo prazo simplesmente age em termos de horas ou dias apenas O pior é que tais usuários não percebem a sua regressão psicológica ao contrário paradoxalmente muitos adolescentes veem o uso como um processo de afirmação para a maturidade adulta O mais lamentável de tudo isso é que muitos colegas veem esses usuários como figuras românticas dignas de serem imitadas O Dr. Rosenthal fez uma previsão dramática como a situação persista caso a situação persista abre aspas Inúmeros adolescentes e jovens não vão amadurecer como deveriam não terão os ganhos intelectuais que deveriam ter nos seus anos de crescimento não se tornarão cidadãos produtivos e capazes do que a sociedade precisa Ao contrário poderemos prever o crescimento de uma população de imaturos adultos não qualificados vários deles incapazes de viver sem o suporte social econômico e clínico Com o tempo teremos um número não imaginável de cidadãos emocionalmente socialmente intelectualmente deficientes fecha aspas usuários crônicos adultos para alguns psiquiatras apologistas da maconha a única diferença entre eles e o paciente é o divã tendo em vista o fato de que muitos usuários crônicos de maconha começaram seu uso ainda na adolescência alguns até mesmo na infância e depois pelo uso constante tornaram-se independentes existe um número um bom número de adultos que já usam a droga há vários anos há algum tempo o doutor Mark Gold fez um estudo com uma centena de adultos usuários de maconha que ele denominou marijuanaolics em semelhança com os alcoholics ou alcoolistas isso é dependentes do álcool o doutor Gold recebeu vários prêmios pelo seu trabalho inclusive da Associação Americana de Psiquiatria e um outro da OMS Organização Mundial da Saúde a respeito da maconha ele emite a seguinte opinião abre aspas uma droga de abuso perigosa cujo uso tem sido propagado mesmo por alguns médicos e pesquisadores que são professores em minimizar os seus efeitos fecha aspas os 100 usuários por ele estudados os marijuana marihuana rolics raramente usaram outra droga qualquer sendo que alguns deles nenhuma outra de qualquer maneira nos 6 meses anteriores ao estudo só usaram maconha numa média de pouco mais de um baseado por dia no entanto durante a pesquisa internados em um hospital eles ficavam completamente sem usar a droga fazendo-se teste de urina para os canabinóis todos os dias alguns permaneceram positivos para canabinóis por 40 dias um dado impressionante que mostra a ação cumulativa e a eliminação lenta dos canabinóis no organismo eliminação lenta ela tem uma ação cumulativa o Dr. Gold define o marihuana rolic da seguinte maneira um indivíduo que se encontra seriamente prejudicado em numerosas áreas psicológicas fisiológicas e social psicologicamente a pessoa tem alguns dos seguintes sintomas o A problemas físico-psicológicos os sintomas incluem cefaleia crônica que costuma persistir por anos durante o período sem a droga no hospital a dor de cabeça desapareceu outros sintomas incluíam ataque de pânico aceleração cardíaca sudorese palpitação respiração pesada associada com ansiedade severa alguns usuários pesados experimentavam lapsos ou perda de memória que podia se estender de alguns minutos até um fim de semana muitos deles punham os ataques de pânico como uma má viagem B deterioração do ego a maioria dos usuários atribuia suas inadequações e falhas não a droga considerada por eles pouco mais do que nada mas a si próprios isso é perigoso para adolescentes e jovens nos quais a família ou eles próprios punham grandes esperanças de sucesso esse alto falso diagnóstico sobre sua incapacidade de gesto da vida pode levá-los a graves estados de depressão com tendência suicida segundo o doutor Gold é raro encontrar um dependente de drogas opioides que deseja morrer mas pensamentos suicidas são comuns nesses marihuana holics C problemas de controle da droga há divulgação frequente mesmo entre alguns especialistas que a maconha não provoca dependência realmente se a dependência for medida pelos sintomas clássicos da retirada brusca da droga náuseas vômitos tremores ereção dos pelos cólicas dores musculares e ossas diarreia alucinações no entanto o estudo do doutor Gold mostrou que nos usuários crônicos há uma intensa dependência psicológica que torna difícil para eles largar a droga e quando isso acontece aparecem alguns sintomas de abstinência irritabilidade nervosismo distúrbios do sono e ansiedade do sono e ansiedade contudo não se deve esquecer que há uma liberação contínua de canabinoides daqueles estocados no organismo e que persistem por dias ou semanas e por isso os sintomas não são tão severos como os das drogas opioides o tratamento da dependência física é relativamente fácil já a dependência psicológica é mais difícil de tratar dura muito mais tempo e não há remédio rápido e facilmente acessível para ela segundo o doutor Gold 100% dos usuários marihuanoholics tem problemas em controlar o uso da droga muitos deles não admitem a necessidade de autolimitação no seu uso e usam sempre que podem vários baseados por dia 5 ou 6 mais baseados por dia devido a liberação lenta e a estocagem dos canabinoides do organismo esses usuários crônicos encontram-se sob a influência da droga 24 horas por dia quando estão nervosos usam a droga se estão deprimidos também usam esse tipo de automedicação automedicação entre aspas os mantém sem condições de desenvolver meios para resolver seus problemas ou mesmo procurar ajuda segundo o doutor Gold é impossível curar um usuário crônico até que ele próprio decida largar completamente o uso da droga uma afirmativa do doutor Gold é extremamente séria diz ele abre aspas um certo número de terapeutas profissionais é o usuário de maconha olha só gente e as vezes ao tempo da primeira entrevista pode estar sob a influência da droga é fundamental portanto perguntar ao profissional sua opinião clara e inequívoca sobre essa droga antes de entregar uma criança ou adolescente ao seu tratamento a não ser que você receba demonstrações inequívocas no que diz respeito aos riscos psicológicos e físicos do uso dessa droga e melhor procurar outro terapeuta fecha aspas é interessante observar esse respeito que o alcoolismo entre os médicos é semelhante a média da população como um todo 7 a 8% mas o abuso de drogas é superior inclusive entre os psiquiatras do que na população em geral é que os médicos estão mais em contato com um dos fatores de risco de abuso e dependência que é a maior disponibilidade da droga D desintegração social e familiar a social inclui dificuldades na escola e ao trabalho irritabilidade constante perda de amigo que não pertence ao grupo ou à turma e perda do interesse no comportamento social a desintegração da família é comum o usuário pode repetidamente prometer a esposa ou aos pais largar a droga infelizmente a mentira nessa parte é lugar comum na maioria dos casos eles simplesmente deixam de fumar a maconha em casa e passam a fumá-la em outros locais mesmo que se sinta culpado pelo que está fazendo tem grande dificuldade de largar a droga no caso do adolescente ou da criança o seu objetivo principal não é mais aquele da família mas sim a droga em torno da qual centra todas as suas intenções é pensamentos psicóticos essas manifestações são transitórias e compreendem falsas interpretações e despersonalização o sentimento de coisa não real ou atribuições pessoais às coisas naturais o que pode ser prazeroso good trip boa viagem como a brisa e o vento sopram e as árvores inclinam-se sobre mim ou amedrontador bad trip má viagem como os carros estão atrás de mim ou querem atropelar-me às vezes acontece nesses marihuana hollicks pensamentos psicóticos ideias esquizofrênicas psicose confuncional completa desorientação ou depressão severa com receio da morte pode acontecer psicose paranoica tudo isso pode atingir esses usuários crônicos e pesados de maconha sem história de distúrbios mentais familiares caso isto seja diagnosticado corretamente mesmo os sintomas mais graves desaparecerem quando o indivíduo para de fumar a maconha definitivamente afirma o Dr. Gold o estudo do Dr. Gold levou a dois importantes novos conceitos nas áreas das recidivas ou recaídas no uso e da dependência quanto as recaídas ou recidivas volta ao uso depois de ter parado ele verificou que apesar de os jovens e adolescentes correrem maiores riscos do que os adultos por causa dos problemas inerentes a sua faixa etária com uma completa abstinência por cerca de seis meses há uma volta à capacidade de concentração atenção e memória aos níveis normais isso no entanto não é verdade para os marihuana hollicks há para eles dificuldade de voltar aos níveis normais particularmente em relação à memória para fatos recentes pelo fato de serem de maior idade eles são evidentemente de maior tempo de uso com profundas modificações do seu estilo de vida inclusive aceitando empregos de menor responsabilidade e adaptando-se a eles o segundo achado do Dr. Gold relaciona-se com a dependência desses marihuana hollicks assim chamados exatamente por causa deste achado no alcoolismo é coisa sabida que por mais tempo que possam ficar sem beber um gole apenas de bebida alcoólica capaz de fazê-los voltar ao alcoolismo o mesmo segundo o Dr. Gold acontece com os marihuana hollicks mesmo que esses usuários crônicos e pesados de maconha fiquem sem usar a droga por um ano ou mais eles correm sempre o risco de relapso para livrá-los da maconha às vezes são necessários vários meses de abstinência da droga e de terapia adequada mas bastam dois ou três baseados apenas para levá-los de volta à dependência assim o usuário crônico que abandona a maconha precisa conscientizar-se de que está sempre no risco de reversão aos hábitos anteriores de uso da droga a razão disso de acordo com o Dr. Gold é um princípio chamado estado de dependência um estado de intoxicação o que acontece é que a parte mais importante para um usuário crônico é o estilo de vida que acompanha este uso há até um certo orgulho associado com o fato de ser dependente da droga o que vem em primeiro lugar em uma sociedade correta e equilibrada trabalho família e Deus mas o dependente o que vem primeiro é o eu que vem também em segundo e em terceiro lugar no caso dos marihuana rolex as lembranças do estado de dependência de drogada estão sempre lá foram apenas fechadas em um escaninho qualquer num canto da memória daí porque alguns deles necessitam apenas de uma única reexperiência com a droga para que esse escaninho de memória se abra e as lembranças do estado de drogada retornem com toda sua força inicial efeitos psiquiátricos duas reações desagradáveis podem ocorrer durante o barato da maconha barato entre aças uma expressão uma delas é a já citada reação de pânico que pode atingir qualquer um dos usuários desde o crônico acostumado a usar uma maconha mais potente até o usuário recente adulto ou jovem o psiquiatra David Janowski como é que pronuncia isso aqui Janowski acho que é isso Janowski descreve tal distúrbio da seguinte maneira os usuários sentem como se estivessem perdendo o autocontrole perdendo a sua mente havendo tendência suicida o tratamento consiste em lhes dizer que o fenômeno terminará quando os efeitos da droga terminarem o que geralmente acontece mas enquanto isso a experiência pode ser aterroradora mas não só para o usuário como também para a sua família a outra reação até mais frequente é o indivíduo entrar em estado paranóte agudo que pode se iniciar com episódios de desconfiança e suspeitas infundadas na maioria das vezes qualquer dessas reações pode corresponder a uma emergência psiquiátrica mas quando o barato da maconha cessa elas desaparecem a doutora Doris Milman chegou a descrever o seguinte abre aspas o efeito psiquiátrico mais óbvio é a reação psicótica induzida pela maconha com delírios desorientação alucinação paranoia e sentimentos de despersonalização os efeitos podem ser agudos ou insidiosos transitórios irreversíveis reversíveis ou prolongados e crônicos quando crônico é difícil distinguí-los das psicoses crônicas do tipo da esquizofrenia paranoide fecha aspas perdão tais sintomas são semelhantes a algumas formas de psicoses e uma vez que os hospitais e os centros de tratamento são mais dirigidos a esse tipo de distúrbio mental é muito comum um diagnóstico inapropriado tendo em vista principalmente o fato de que muitos especialistas não conhecem bem ou não estão bem familiarizados com tais psicoses induzidas por drogas principalmente a maconha que muitos consideram incapaz de levar a tais estados deixa eu me destacar isso daqui há também um outro problema levantado pelo psiquiatra José Carranza do Baylor College of Medicine de Houston, Texas que salienta que indivíduos com história familiar de doença mental são especialmente suscetíveis a psicose induzida pela maconha olha só neste caso a droga funcionará como gatilho aflorando tais tipos de distúrbios mentais fenômeno este que mantém certa correlação com a potência da droga especialmente quando fumada por novos usuários vulneráveis que caso contrário poderiam ter ficado com a doença adormecida a gente viu na página 81 os pesquisadores verificaram que fumar maconha pode fazer com que estados depressivos moderados se transformem em uma severa depressão e sugerem como causa disso o envolvimento da maconha com o neurotransmissor mediador químico do SNC a acetilcolina afirmando que às vezes um só baseado na maconha é capaz de aumentar dramaticamente a ação depressiva da acetilcolina a maconha como droga ponte o pesquisador sério investiga suas dúvidas o medíocre nem dúvidas tem tem existido sempre uma grande controvérsia sobre a colocação de que a maconha seria o que vários estudiosos americanos chamam de getaway drug ou seja droga ponte porta de entrada caminha ou passagem para outras drogas consideradas mais fortes neste aspecto três levantamentos realizados nos Estados Unidos são sugestivos o primeiro foi um levantamento nacional feito entre estudantes secundários naquele país National High School Senior Survey que mostrou o seguinte cerca de 50% desses estudantes secundários usam maconha com certa frequência e desses cerca da metade portanto 25 também usam uma outra ou mais drogas LSD PCP ofenilciclidina metacolona amfetaminas barbitúricos e em uma percentagem menor heroína dos 50% que não usam a maconha dos 50% que não usam praticamente nenhum deles é usuário regular de outras drogas os usuários crônicos de maconha são também usuários pesados de bebidas alcoólicas enquanto que os outros não a usam raramente são bebedores habituais um outro estudo foi realizado pela doutora Denise Kendall da Universidade de Columbia em Nova York foi uma pesquisa longa que começou com 8.209 estudantes secundários em 1971 sendo todos eles adolescentes com follow up segmento de cerca de 10 anos através de aplicação de questionários sobre o uso de drogas sendo que os últimos deles quando se responderam estavam com 20 e tantos anos de idade eis as suas principais conclusões número 1 as drogas legais o álcool e o tabaco foram intermediárias do não usuário com o usuário enquanto 27% dos estudantes que fumavam e bebiam progrediram para a maconha apenas 2% daqueles que não usavam tabaco e álcool o fizeram número 2 outro sim o uso da maconha foi um passo crucial para a passagem a outras drogas pois enquanto 26% de seus usuários passaram a usar LSD anfetamina e heroína só 1% dos não usuários e 4% dos que fumavam tabaco que bebiam passaram a essas drogas mais pesadas talvez tudo indique que adolescentes que fumam e ou fazem uso de bebidas alcoólicas passam mais facilmente o uso de drogas ilegais principalmente a maconha do que aqueles que não fazem outro sim verificou-se que 1 em cada 4 adolescentes de 14 a 18 anos de idade progrede na maconha para outras drogas ilícitas no intervalo de 6 meses o fato de não fumar cigarros e não beber é fator indicador de menor probabilidade do uso de drogas ilegais um estudo aliás feito pelos sociólogos Richard Clayton e H.L. Voss mostrou dados interessantes e sugestivos a esse respeito eles fizeram uma enquete nos Estados Unidos abrangendo todo o país e utilizando 2.510 homens que foram selecionados aleatoriamente no sistema de serviço seletivo que incluía todos os homens que haviam se registrado para as forças armadas entre 1964 a 1972 uma amostragem considerada representativa de todos os homens que nasceram de 1944 a 1954 o que segundo os autores corresponde a 19 milhões de homens com nascimento naquela época de 1944 a 1954 os entrevistados tinham idades de 20 a 30 anos e responderam sobre o uso de 3 drogas maconha cocaína e heroína a pesquisa mostrou que dos que haviam usado maconha mil vezes no período de 3 anos 73% progrediram para a cocaína 33% para a heroína portanto 1 em cada 3 daqueles que usaram maconha uma vez por dia cerca de 3 anos passou a heroína por outro lado de 1.216 que se declara não usuário de maconha apenas 1 passou a usar a heroína e 1 a cocaína ainda mais a progressão é relacionada com a dose a quantidade de maconha usada assim entre os que usaram maconha 10 a 99 vezes 4% passaram a usar a heroína enquanto os que fumaram maconha 100 a 999 vezes 12% evoluíram para a heroína quanto a cocaína obteve-se o seguinte resultado em relação a maconha somente um dos não usuários de maconha passou a cocaína os que fumaram 1 a 9 vezes 1% ou seja 4 indivíduos 10 a 99 vezes 7% 100 a 999 vezes 39% e mais de 1.000 vezes 73% a conclusão dos autores é de que quanto maior o uso de maconha maior a possibilidade de evoluírem para a cocaína e a heroína a gente viu isso aí na figura 16 em relação entre o consumo de maconha e de outras drogas quanto maior a frequência do uso de maconha maior a possibilidade de evolução para o consumo de cocaína e heroína a gente acabou de ver isso aqui em um período de 3 anos 4% daqueles que usaram maconha 10 a 99 vezes evoluíram para a heroína e 7% para a cocaína dos que usaram 199 vezes 39% evoluíram para a cocaína e 12% para a heroína entre os que fumaram mil vezes ou mais 33% evoluíram para a heroína e 73% para a cocaína aí está o gráfico para vocês verem não sei se vou conseguir focar nesse gráfico olha aí drogas de início do nosso meio outro sim nós temos os nossos próprios levantamentos entre os usuários que atendemos em 1986 fizemos um levantamento entre mil pacientes que atendemos em um período de 7 anos no centro de orientação sobre drogas da Fuliban a fundação libanesa de Minas Gerais deles 67,3% eram usuários de maconha sendo que do total 50,7% começaram com ela como se pode ver no quadro abaixo drogas de início maconha 50,7% comprimidos com barbitúricos optalidom e fiorinal 4,5% bebidas alcoólicas 3,4% xaropes 1,3% cola de sapateiro 1,3% não declararam 38,8% os comprimidos de optalidom e fiorinal contendo barbitúricos estão a partir de 1988 fora do mercado em um outro levantamento feito mais tarde quando de 1991 a 1993 atendemos 325 usuários de drogas na Abraço Associação Brasileira Comunitária de Paz para Prevenção do Abuso de Drogas Verificamos que 68,46% eram usuários de maconha e do total 49,95% começaram com ela e 29,85% com bebidas alcoólicas Drogas de início A maconha foi a droga de início para quase 50% dos pacientes da Abraço As bebidas alcoólicas apareceram em segundo lugar com 29,85% e os solventes voláteis em 3% com 11,69% A maconha foi a droga de início para quase 50% As bebidas alcoólicas em segundo lugar com 29,85% e os solventes voláteis em terceiro com 11,69% Está aqui o gráfico Tem aí o gráfico Vou tentar lê-lo para vocês Maconha em primeiro lugar 49,95% Vou tentar ler o gráfico para vocês Maconha 49,95% Bebidas alcoólicas 29,85% Inalantes 11,69% Não responderam 4,92% Tranquilizantes 2,77% Xaropes 2,46% Outros 2,16% Cocaína 2,15% Estimulantes 1,85% E tabletes com barbitúricos que já foram fora do mercado desde 1988 0,92% Como se pode ver entre os nossos pacientes em ambos os estudos a maconha desempenhou nitidamente o papel de getaway drug ou seja, droga-ponte ou passagem para as outras Mortes provocadas pela maconha Um dos argumentos daqueles que defendem a pretensa baixa toxicidade da maconha é que esta droga nunca matou ninguém enquanto que as outras drogas de abuso podem fazê-lo muitas vezes por overdose dose alta Outro argumento é que a maconha não provoca dependência física como acontece com as chamadas drogas pesadas drogas alpióides por exemplo não levando a crise de abstinência ou de sofrimento do organismo pela sua retirada brusca Analisemos com mais cuidado essas duas colocações Realmente a maconha não provoca uma crise de abstinência típica náuseas, vômitos, diarreias, cólicas, sudoreses, tremores, alucinações, etc quando o indivíduo para de usar a droga repentinamente Há, no entanto, alguns sinais e sintomas de sofrimento como ansiedade, nervosismo distúrbio do sono compulsão pelo uso da droga depressão, etc e o que acontece é que os sinais e sintomas de abstinência são pouco acentuados porque as células do organismo vão liberando o THC ou tetra hidrocanabinol e os outros carabinóis que a elas estão ligados muito lentamente jogando esses carabinóis no sistema orgânico pouco a pouco durante muito tempo após a pessoa ter parado de usar a droga Possivelmente na liberação lenta os efeitos da abstinência ficam bastante atenuados Quanto a não haver registro de morte provocado diretamente pela maconha não se deve esquecer que o fato da droga alterar a capacidade de percepção do tempo e do espaço pode levar e tem levado a acidentes graves muitas vezes fatais Por exemplo um levantamento feito no Canadá pelo Dr. Sterling Smith mostrou que entre os motoristas envolvidos em acidentes fatais 16% deles haviam fumado maconha antes do evento Vê aí o capítulo 9 do livro A maconha e direção de veículos Outro aspecto a ser considerado é o elevado índice de morte provocado pelo tabaco enquanto que a maconha comparada com ela seria ele seria muito menos tóxica Não se deve contudo esquecer que as várias pesquisas citadas anteriormente mostraram que muitos dos constituintes dessas duas drogas são semelhantes hidrocarbonetos cancerígenos do tipo benzopireno monóxido de carbono etc Muitos dos constituintes dessas duas drogas são semelhantes os hidrocarbonetos cancerígenos do tipo benzopireno monóxido de carbono entre outros sendo os da maconha mais deletérios sob certos aspectos Não será de se estranhar que dentro de alguns anos com o uso cada vez maior dessa droga a maconha os casos de morte por câncer do pulmão e outras doenças comecem a aparecer Acho que já tem inclusive alguns casos hoje Inclusive não se deve esquecer que foram necessários séculos de uso do tabaco para que a comunidade científica obtivesse provas concretas dos seus malefícios além do fato de que a maioria desses malefícios aparece com os tabagistas crônicos e pesados ou seja 20, 30 ou mais cigarros por dia vários anos enquanto que com a maconha tais índices nem de longe têm sido alcançados com 5 ou 6 vaziais por dia um indivíduo é considerado crônico o outro problema com o relato em que tem sido pouco discutido e estudado entre os usuários de maconha é o suicídio a maior causa de morte hoje em dia entre os estudantes universitários ser da segunda causa entre os jovens de 15 e 18 anos de idade nos Estados Unidos a segunda causa tá é é de acordo com o relatório do cirurgião geral uma espécie de secretário de saúde nos Estados Unidos os adolescentes americanos constituem o único grupo etário cuja mortalidade subiu nas duas últimas décadas a razão principal disso é a deficiência para dirigir provocada por álcool e outras drogas e suicídio relacionado com o uso de drogas o suicídio entre os adolescentes americanos triplicou nas últimas décadas o que coincide com a epidemia do uso de drogas entre eles principalmente a maconha isso não quer absolutamente dizer que o uso da maconha por si só leve ao suicídio mas como vimos leva ao uso de outras drogas e o concomitante muitas vezes com o uso do álcool aliás é importante observar que alguns canabinóis deprimem o centro do vômito né vômitos que são como se sabe uma espécie de defesar do indivíduo né do organismo do indivíduo alcoolizado para eliminar o álcool do organismo e se o vômito não ocorre por estar deprimido do seu centro pela ação da maconha é lógico que o risco de morte é mais imediato profissionais que lidam com os jovens usuários crônicos de maconha revelam que quase que invariavelmente que eles costumam apresentar crises psicóticas inclusive estados depressivos com tendências suicidas se a maconha não provoca mortes diretamente por overdose pode sem dúvida provocá-las indiretamente pelos efeitos do seu uso isto vem confirmar mais uma vez a sua toxicidade lenta progressiva insidiosa silenciosa relacionamento familiar abre aspas quando eu tinha 15 anos ficava envergonhado da ignorância de meu pai quando eu completei 20 anos fiquei admirado de quanto ele havia aprendido em apenas 5 anos fecha aspas Mark Twain é muito comum pais nos procurarem completamente arrasados ao descobrirem que seus filhos são usuários de maconha para alguns é como se de repente tivesse desabado toda a sua estrutura familiar este é um dos sérios problemas com o uso da maconha pelos jovens na verdade tem-se observado que principalmente quando eles se tornam dependentes há um afastamento da família aumenta as dificuldades no relacionamento familiar e no diálogo tudo isso muitas vezes exacerbado pela sensação de culpa que o usuário consciente ou inconscientemente carrega consigo aliás são muito frequentes os problemas familiares entre os usuários de drogas em um levantamento que fizemos há vários anos atrás verificamos que quase 80% dos pacientes que atendemos no centro de orientação sobre drogas José Elias Murad apresentavam problemas familiares um estudo olha aqui quase 80% dos pacientes que eles atenderam no centro de orientação sobre drogas do José Elias Murad apresentavam problemas familiares gente esses problemas todos a maior parte vem por quê? por conta da falta da base familiar isso é fato ah o meu filho não sei o que falta de base familiar a maior parte das vezes é a falta da base familiar quando você tem uma base familiar muito forte você ensina o menino a não andar com gente que não presta a não fazer cagada a não fazer burrice a não se entregar ao erro quando você educa a pessoa a palavra certa é educar ela ela pinça milhões e milhões de vezes antes de fazer uma cagada isso foi o que aconteceu com a minha família todas aqui na minha família meu pai meus irmãos todos todos foram bem educados pelos meus avós a não fazerem burrada e olha só ninguém nunca aqui nunca usou droga e nós convivemos com pessoas que usam usam diariamente já nos ofereceram mas ninguém nunca usou por quê? porque nós somos pessoas de bem e nós tivemos uma base familiar muito forte essa é a questão não estou aqui culpando ninguém não estou aqui falando ah mas você está falando que eu como mãe eu como pai eu sei o que eu fiz para o meu filho e eu o eduquei e ele chegou a esse nível olha infelizmente na minha minha humilde opinião é a falta da base do apoio familiar é muito simples se educou educou errado educou mal educou pouco educou pouco um estudo realizado alguns anos atrás pelo doutor e colaboradores que publicaram um trabalho após um levantamento que fizeram com 17 adolescentes usuários de maconha 11 homens e 6 mulheres seus pais em um período de 3 meses peraí seus pais e outros parentes é sugestivo pulei para pulei uma linha foram cerca de 25 entrevistados foram cerca de 25 entrevistas por família em um período de 3 meses cada família teve depois um follow up segmento por 2 anos todos os usuários eram crônicos fumando praticamente todos os dias as famílias eram de brancos tanto católicos como protestantes e judeus morando em áreas urbanas ou suburbanas em síntese a típica família americana eis o resumo de sua pesquisa abre aspas todos os adolescentes usuários de maconha tinham uma vida muito turbulenta em casa apresentando um relacionamento destrutivo rancoroso e dependente de seus pais geralmente provocadores e desafiantes que enfureciam e frustravam seus pais ao mesmo tempo de uma maneira ou de outra recusavam-se a seguir as regras de conduto em casa geralmente levando amigos indesejáveis ao seu lar quando designados para algum trabalho caseiro geralmente desapareciam deixando o oco incompleto e sem dar explicações não frequentavam os tradicionais eventos escolares inclusive as disputas esportivas todos eles cujas idades variam de 14 a 18 anos já tinham tido relacionamento sexual sem contudo ligações mais intensas e prolongadas as ligações entre eles principalmente de moços com moças eram caracterizadas pela intensidade mais tempestuosa com brigas e rompimentos o uso de contraceptivos era extremamente raro e algumas das adolescentes praticaram o aborto a frequência a lugares perigosos era comum muitos declararam um aumento do uso de droga a fim de conseguir controlar a ansiedade e também a atividade sexual usar o carro da família irregularmente por noites inteiras era uma atividade comum entre eles em alguns casos houve violências físicas contra os pais ou parentes esse tipo de comportamento desafiante deixava os pais com a sensação de que haviam perdido completamente o controle sobre seus filhos comparando esses usuários crônicos de maconha com seus parentes irmãos e irmãs não usuários por exemplo os autores perceberam que mesmo aqueles que tinham QI menor o quociente de inteligência que do usuário mostrava um melhor desempenho na escola e mesmo nas atividades extraescolares outro sim o relacionamento dos não usuários com os pais e o resto da família era muito melhor com demonstração de afeição por um por um ou ambos os pais enquanto o sentimento predominante dos usuários era o de indiferença ou raiva os não usuários eram significativamente diferentes de seus irmãos e irmãs em seus padrões de elevado desempenho comparados com a impulsividade autodestruição e instabilidade emocional características daqueles que eram usuários crônicos da droga ao final da pesquisa foram oferecidas as 17 famílias que concordaram em participar dela psicoterapia individual e familiar com especialistas ditos que aceitaram vários largaram a droga e seu comportamento familiar passou a ser semelhante ao de seus parentes não usuários e a personalidade da maconha desapareceu esse foi um estudo típico que mostrou a seriedade do uso da maconha entre os adolescentes e os problemas que isso pode trazer ao relacionamento familiar e contradiz o argumento de que se o sujeito usa maconha é porque já é portador dos distúrbios e não que a maconha os tenha produzido nos casos em tela verifica-se que a droga a maconha foi a principal responsável capítulo 5 ações da maconha sobre os pulmões é profundamente paradoxal que alguns ecologistas que defendem a pureza do ar que respiramos contaminem o ar dos seus pulmões fumando maconha como se sabe a maconha na maioria dos casos é fumada destarte o produto é rapidamente absorvido pois a mucosa pulmonar é extensa bastante permeável e ricamente vascularizada assim os pulmões constituem a porta de entrada da droga e é evidentemente um dos órgãos mais afetados por ela é importante portanto fazer uma comparação com o produto vastamente usado da mesma maneira nos dias atuais que é o tabaco os estudos feitos nessa área mostram que considerando-se o fato do princípio ativo do tabaco a nicotina ser diferente do princípio ativo da maconha os canabinóis principalmente o THC os outros produtos são quase praticamente os mesmos aliás a nicotina apesar dos seus efeitos farmacológicos por si só praticamente não tem ação irritante sobre o trato respiratório provavelmente por causa de sua rápida passagem para o sangue deixa eu só destacar isso aqui a nicotina apesar dos seus efeitos farmacológicos por si só praticamente não tem ação irritante sobre o trato respiratório por causa de sua rápida passagem para o sangue por outro lado alguns canabinóis são irritantes respiratórios principalmente por causa do longo tempo que permanece no tecido pulmonar olha aí a primeira pesquisa a esse respeito foi feita alguns anos atrás pelo Dr. Dietrich Hoffman da American Health Foundation de Nova York o seu estudo mostrou que a quantidade de amônia hidrogênio cianeto acroleína acetonitrilina acetonitrila benzeno tolueno dimetil e metil etil nitrosaminas metil etil nitrosaminas esses últimos compostos comprovadamente carcinogênicos não eram significativamente diferentes carcinogênicos não eram significativamente diferentes as amostras de tabaco e maconha que analisou ainda mais a presença de PNA polinuclear hidrocarbonetos aromáticos polinucleares um grupo de compostos isolados do alcatrão e outros produtos de combustão comprovadamente carcinogênicos foi também detectado especificamente o estudo encontrou maiores quantidades de benzantraceno um carcinogênico fraco e benzopireno um carcinogênico forte na fumaça da maconha do que na do tabaco é interessante salientar que parte dessa pesquisa compreendeu passar o condensado das duas fumaças do tabaco e da maconha na pele raspada das costas de camundongos as células dessa região do camundongo são semelhantes às células do pulmão humano ambas são células epiteliais escamosas 200 camundongos foram assim tratados 3 vezes por semana durante 18 meses os camundongos de ambos os grupos tabaco e maconha desenvolveram tumores na pele das costas das costas os camundongos de ambos os grupos desenvolveram tumores na pele das costas a senhora Jerry Silverman presidente da instituição Drug Awareness 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 alerta sobre drogas de New Jersey nos Estados Unidos afirmou em um de seus avisos sobre drogas há um livro de 1.200 páginas que sumariza cerca de 30 mil artigos científicos sobre os males provocados pelo tabaco não se deve esquecer que a fumaça da maconha contém os mesmos ingredientes do tabaco exceto a nicotina além dos canabinóis o THC entre outros que provocam outros tipos de danos sem dúvida podemos presumir o que isso significa em danos para a saúde através do uso prolongado da maconha o doutor Julius Richmond quando surgiu de 11 geral uma espécie de secretário da saúde nos Estados Unidos afirmou no total de experiências feitas no organismo e acumuladas até esta data tudo faz crer que o uso diário da maconha leva a danos semelhantes àqueles provocados pelo uso pesado do tabaco já o doutor Stiplin Sraza não sei como é que pronuncia isso aqui é St-E-P-L-E-N S-Z-A-R-A chefe do setor biomédico do NIDA Instituto Nacional de Abuso de Drogas afirma abre aspas os estudos que levaram o cirurgião geral à decisão de rotular o tabaco como perigoso para a saúde foram estudos epidemiológicos de longo termo envolvendo milhares e milhares de indivíduos quantos fumantes morreram comparando essas mortes com os grupos de controle fecha aspas Este tipo de estudo ainda não é disponível para os usuários de maconha da atualidade mas das evidências que temos podemos afirmar que o tabaco agrava vários problemas e prejudica a saúde do indivíduo sadio é de longe a maior causa de morte evitável da América e não temos razão para acreditar que fumar maconha seja menos prejudicial Estudos em humanos e animais Há um estudo clássico feito pelo casal Lichtenberg L-E-N-C-H-T-E-M-B-E-R-G-E-R que trabalha no departamento de citoquímica no Instituto Experimental de Pesquisa sobre o Câncer em Lausanne na Suíça Eles fizeram experiências com cerca de mil culturas das células dos pulmões de adultos e fetos submetendo-as às fumaças do tabaco e da maconha O resultado mostrou que a fumaça recente dos cigarros de maconha é capaz de colaborar para o desenvolvimento de lesões pré-malignas nas células dessas culturas sendo que a fumaça do tabaco teve efeito menor Exposições mais prolongadas envolvendo células dos pulmões de hamsters porquinhos da Índia Tanto o tabaco como a maconha levaram ao aparecimento rápido de células malignas após três meses de exposição Aqui também a maconha foi mais danosa do que o tabaco Em um dos estudos mais significativos feitos em ratos o Dr. Harris Rosencrantz do Mason Research Institute em Worcester Massachusetts expôs esses roedores a diferentes quantidades de fumaça de maconha equivalentes a doses humanas de um a seis baseados por dia Depois os ratos foram sacrificados em grupos em períodos variados de dois meses a um ano Aqueles autopsiados após dois meses não mostraram dano pulmonar mas após três meses várias mudanças nos tecidos pulmonares começaram a aparecer como por exemplo inflamação extensa do pulmão e bloqueio em regiões de passagem de ar com tecido fragmentado Tais lesões se tornaram mais sérias à medida que a fumaça entrava mais profundamente Segundo eles são danos graves que podem levar até ao completo colapso pulmonar Encontrou também lesões pré-cancerosas nos pulmões dos animais Segundo ele é uma interferência nos processos vitais da respiração Além disso em outra pesquisa ele expôs ratos à fumaça de uma variedade estandartizada da maconha 2% de THC e de tabaco Verificou então que os pulmões dos ratos submetidos à fumaça da maconha estavam mais lesados que os do tabaco Pesquisa na espécie humana Uma pesquisa sugestiva foi feita pelo Dr. Donald Tashkin diretor do Laboratório de Função Pulmonar da UCLA Universidade da Califórnia Ela foi feita com jovens adultos fumantes de maconha que se sentiam perfeitamente bem e que até haviam passado por uma série de testes mostrando isto Ele então pesquisou neles efeitos subclínicos provocados pela maconha e que não são detectados nos exames comuns Ele selecionou 28 homens que haviam fumado pelo menos 4 baseados por semana nos últimos 6 meses e se apresentavam aparentemente em boa saúde e não usavam qualquer droga outra droga sendo que 24 deles sequer fumavam tabaco ou não haviam fumado cigarro nos últimos 6 meses Esses homens foram confinados em uma enfermaria ficando 11 dias sem maconha em um período de limpeza da droga nos seus pulmões Em seguida forneceram a eles maconha estandartizada 2% de THC à vontade Eles fumaram então uma média de 5 baseados por dia por 47 a 59 dias aplicando-se em intervalos variados testes pulmonares sofisticados e especiais Resultado Todos os indivíduos apresentaram significante diminuição de várias funções pulmonares semelhantes àquelas encontradas em pessoas que fumavam tabaco moderada ou pesadamente por vários anos Sintomas como a diminuição do ritmo respiratório pleno e a redução da condutância do fluxo de ar eram dose equivalente isto é quanto mais fumavam pior o estado Depois quando esses indivíduos ficaram cerca de um mês sem fumar maconha tais sintomas desapareceram mostrando que eram devidos realmente a ela Segundo o doutor Tashkin tais fatos mostram que se esses indivíduos continuassem a fumar maconha esses sintomas apareceriam com maior intensidade sugerindo também que potencialmente poderiam evoluir para bronquite crônica e enfisema pulmonar nos fumantes crônicos Veja só Isso porque os camaradas pararam, né? O enfisema por exemplo é uma doença pulmonar progressiva No seu início o indivíduo se sente bem mas depois de algum tempo o enfisema atoso vive em permanente crise de fome de ar Uma outra pesquisa importante foi realizada pelo doutor Forrest Tenant Tenant cujos serviços visitamos por uma semana em 1983 e que se denomina Community Health Project INC sendo o maior programa de reabilitação e pesquisa da região abarcando 20 regiões e 4 condados do estado da Calipórnia Na verdade o estudo teve início quando o doutor Tenant estagiava como cirurgião na Alemanha Ocidental em 1968 Ele ficou intrigado com o número de soldados americanos estagiados na Alemanha cujas queixas curiosamente eram muito semelhantes tosse, dor de garganta sinusite, náusea, depressão fadiga e apatia e apatia e às vezes sintomas paranoides Segundo ele tudo soava como um repetitivo disco quebrado curioso com o fato o doutor Tenant passou a examinar os seus pacientes mais acuradamente fazendo uma anamnese mais cuidadosa e profunda acabou descobrindo que a maioria desses pacientes fumava maconha longe de casa em um país estranho e às vezes até hostil sem muitas opções de lazer e divertimento eles acabavam apelando para a droga o doutor Tenant sugeria a eles pararem de fumar maconha e aqueles que o fizeram viram a maioria dos sintomas desaparecer dentro de cerca de oito semanas ao contrário dos que continuaram a usar a droga e não apresentaram nenhuma melhora apesar dos medicamentos que lhes foram prescritos algum tempo depois ele tomou 30 desses soldados usuários de maconha fazendo biópsias do seu tecido pulmonar a fim de ter um estudo histológico ou anatomopatológico patológico comparativo com outros que só fumavam tabaco e o terceiro grupo que fumava ambos tabaco, maconha ou rachis de qualquer maneira levando-se em conta a potência da droga eles estavam fumando correspondente de 1 a 5 baseados por dia e além do tabaco só usavam maconha e nenhuma outra droga a mais resultado da pesquisa nenhum dos não fumantes apresentava sintomas ou revelava alterações anatomopatológicas no exame microscópico do tecido tirado através da biópsia já um terço um terço dos que fumavam só cigarros e tabaco tinham tosse crônica o exame histológico revelou a presença de células atípicas e estados pré-cancerosos identificados como metaplasia escamosa um estado grave dos pulmões dos que fumavam maconha 14% mostrava essas células pré-cancerosas enquanto os fumantes de ambos maconha mais tabaco 91% como a maioria dos usuários de maconha usa também tabaco pode-se ver que há um sinergismo tóxico entre as duas drogas uma aumentando a toxicidade da outra vê figura 18 e 19 as figuras 18 e 19 são aqui 18 e 19 eu vou ler aqui essas figuras para vocês a figura 18 é a estrutura normal de parede dos broncos de uma pessoa que não fuma nem tabaco nem maconha observe a suave membrana exterior com as células dispostas em linha regular à esquerda com tecido íntegro olha aí como elas estão bem dispostas a figura abaixo é da mesma área do pulmão mas de um usuário de maconha olha aqui olha a diferença gente está aqui estrutura de parede dos broncos de um usuário jovem de maconha 20 anos de idade há um acúmulo de células na membrana externa que se apresenta mais condensada pela inflamação o tecido membranoso começa a se romper observando-se nitidamente as fendas no indivíduo que só usa tabaco tal estrutura só é vista depois de fumar um maço por dia durante 20 a 30 anos olha só essa é bacana de a gente destacar aqui o livro já está praticamente todo destacado mas é isso aí bora lá vamos continuar vou ler até a página deixa eu ler até o capítulo 6 do livro de acordo com esses estudos se uma criança começou a usar maconha e tabaco e já há entre nós crianças com 10 11 12 anos fumando maconha muito cedo diariamente ela tem um alto risco de ter câncer de pulmão e ou enfisema pulmonar com idade de 30 a 35 anos de idade enquanto que os usuários crônicos de tabaco apenas tabaco atingem a idade de risco com 45 a 55 anos de idade ou mais ao que se sabe nenhum estudo epidemiológico sobre os reflexos do uso da maconha sobre o aparelho respiratório foi conduzido até agora nos países ocidentais entretanto em outros países onde em certas regiões o uso da maconha é tolerado alguns desses estudos tem sido feitos um deles é de um especialista indiano o Dr. G.S. Chopra que observou G.S. Chopra observou que 275 usuários crônicos de uma forma potente de maconha denominada charas charas, sei lá 48% apresentavam bronquite crônica e 8,2% enfisema já com o uso do Bang uma forma suave da droga 6% apresentavam bronquite e 2% enfisema pulmonar algo semelhante foi relatado pelo Dr. John A. Hall em um estudo feito na Jamaica onde afirma que a presença frequente de enfisemas dos usuários de ganja geralmente trabalhadores negros dos canaviais onde os proprietários das terras costumam fornecer eles maconha para fumar diz ainda mais na sala de autópsias é comum encontrar o chamado tórax de pombo dos enfisematosos entre os membros da seita dos rastafarianos que usam produto em suas cerimônias no início da década no início da década de 80 o pediatra americano Donald Ian McDonald presidente da sociedade pediátrica da Flórida com quem já participamos de uma conferência do Pride o Parent Resource Instituto for Drug Education em Atlanta na Geórgia em 1983 fez um levantamento explicando um questionário para 104 adolescentes e jovens de 12 a 18 anos da classe média e média alta da Flórida todos eles eram usuários crônicos de maconha mas pararam de fumar por um período de 4 meses a 1 ano quando entraram no programa para realizar a enquete eis os resultados 75% tinham tosse a maioria com secreção e escarros quando pararam de fumar maconha a tosse desapareceu ou pelo menos diminuiu 75% narraram dor no peito do tipo anginoso o que não é comum em adolescentes e jovens que desapareceu com a interrupção da droga e 45% narraram dor de garganta laringite e fadiga por último 94% narraram que se sentiam bem melhor depois que pararam de fumar maconha e exceto a tosse todos os outros sintomas haviam desaparecido a dor no peito é extremamente rara nos jovens exceto nos casos dos usuários crônicos de maconha ela inclusive geralmente não ocorre com os fumantes de tabaco jovens a pediatra Ingrid Lantner de Ohio recomenda aos pediatras antes de solicitar qualquer exame investigar se a criança ou adolescente ou jovem com esse tipo de queixa é usuário de maconha e caso afirmativo aconselhá-lo a largar geralmente após um mês sem a droga a dor desaparece totalmente o que é uma boa motivação para o indivíduo largá-la claro que é né tendo em vista tudo isso que foi relatado inclusive o fato de que a parte a nicotina e os canabinóis ou os outros componentes químicos da fumaça de ambos a maconha e o tabaco são praticamente semelhantes a primeira pergunta que se coloca é por que ao contrário do tabaco o uso da maconha ao que se sabe não tem provocado câncer dos pulmões e dos broncos em nossa opinião isso é devido ao fato de que de um modo geral na população como um todo o uso da maconha é muito menor do que o do tabaco o tabaco pode provocar câncer do aparelho respiratório após 30, 40 anos ou mais de uso crônico e pesado da droga com o indivíduo fumando 20, 30, 40 cigarros por dia ou mais e isso ocorre exatamente porque o uso do cigarro é livre disponível e aceito na esmagadora maioria dos países compara-se praticamente em qualquer lugar compra-se praticamente em qualquer lugar este é o problema da droga livre e socialmente aceita o que aumenta seus riscos já a maconha sendo uma droga ilegal o seu uso fica restrito às flutuações naturais do mercado clandestino tanto assim que considera-se um usuário crônico de maconha aquele que usa 1, 2, 3 ou mais baseados por dia o que comparando-se com o cigarro é um uso insignificante mesmo em alguns países onde as autoridades toleram seu uso como a Índia e a Jamaica por exemplo os casos de câncer das vias respiratórias não tem sido relatados nesse país acontece também que a média da vida é muito inferior dos países ocidentais e como se sabe o câncer é mais comum nos indivíduos de mais idade e a semelhança do tabaco seria necessário os 30, 40 ou mais anos de uso para o câncer aparecer entretanto tudo isso faz crer que se um dia o uso da maconha for liberado ou legalizado pelo aumento natural de seu consumo os casos de câncer pulmonar comecem a aparecer basta lembrar que se levou mais de 50 anos de pesquisas e estudos profundos para identificá-lo como o maior agente provocador de câncer do pulmão nos usuários pesados do tabaco não se deve também esquecer conforme já relatamos que estados pré-cancerosos têm sido consatados em exames anátomo patológicos feitos em pulmões de usuários crônicos da droga através de biópsias retiradas de pequenos fragmentos de tecido pulmonar ou autópsias em indivíduos principalmente falecidos em acidentes então é isso aí pessoal vou parar por aqui a gente parou no capítulo 6 do livro na página 119 tá o livro tem 250 páginas se não me engano salvo engano é 228 páginas né o resto é referência bibliográfica da página 229 até a página 250 são referências bibliográficas e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado dessa leitura falta um bocado de página pra gente ler ainda mas sem pressa alguma eu acho que uma leitura prazerosa ela tem que ter seus intervalos isso é bom pra gente conseguir absorver as informações e saber as nossas assimilações então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo se inscrevam aí no canal quem não é inscrito curta este vídeo compartilha este vídeo é muito importante que vocês compartilhem este vídeo não pra me ajudar mas pra que talvez vocês possam ajudar outras pessoas que não saibam de fato quais são os efeitos os malefícios da maconha que são de dúvidas é uma droga pesada por mais que digam que não os fatos as evidências estão aí não sou eu que estou dizendo é um doutor foi um doutor e é um livro de quase 30 anos atrás hoje as pesquisas com o tempo as pesquisas foram se desenvolver tem muito mais tem muito mais evidências aí nos artigos que a gente lê na internet e tudo mais que mostram que a maconha ela é prejudicial sim e eu como um bom conservador eu vou lutar contra a legalização contra a descriminalização da droga até a morte eu vou lutar contra isso até a minha morte eu não vou aceitar isso daí jamais eu conheço pessoas eu tive amigos aliás eu tenho um amigo que vive assim travado por causa dessa droga é uma droga mesmo todos aqueles problemas que relataram ali os malefícios que a maconha traz eu consigo perceber isso aí no meu amigo nós não podemos deixar que a nossa sociedade viva assim nós não podemos permitir que isso seja visto como um bem então é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo como eu disse compartilhe este vídeo com mais ou menos pessoas que vocês conseguirem comente aí o que vocês acharam deixe suas sugestões muito obrigado a todos vocês de coração e até a próxima o que vocês acharam